Muito bem, nação rubro-negra, bola rolando pra mais um Pó de Flá. Aqui no nosso Coluna do Flá, já chega de voadora nesse like. Se inscreva no nosso canal e compartilha pra geral hoje com um super convidado, o Poeta Túlio. Anuncia! Vou anunciar o cara, o bravo, sinistro, o homem estúdio. Se você não acompanha, vou dizer uma parada. Tá perdendo muito e ele, o craque, o William Godoy. Grande jornalista, fera do YouTube, das rádios, enfim, dos meios de comunicação. Um grande comunicador e um cara que sabe tudo de bola. Bem-vindo ao Coluna, cara. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelos exageros aí de vocês. A gente combinou, combinamos direitinho, tá, galera? É isso, faz o pique. Não, não combinamos, inclusive é um conteúdo que eu acompanho. Que eu acompanho, então eu tô falando a verdade. Muitíssimo qualificado, né? As análises do William são realmente muito diferenciadas, o cara se destaca. E a galera pediu demais a participação dele aqui no Pó de Flá. Então, depois da vinheta, Pó de Flá com o William Godoy. William Godoy, se apresenta aí pra galera que eventualmente não te conheça. Sua história, sua história com o Flamengo. Você é rubro-negro declarado. Rubro-negro declarado. Atualmente faz os vídeos com o Manto Sagrado. Não tem por que esconder, cara. Porque se a gente tá aqui hoje resenhando, se eu acabei formando em jornalismo, se eu quis fazer uma pós-graduação de jornalismo, foi escutando o seu tio, foi escutando o José Carlos Araújo, por causa do Flamengo. Então, hoje, eu acho que o Flamengo, ele formou, ele me formou. A paixão pela arquibancada, eu acho que essa relação identitária tá tão fria, que é tão pouco fomentada pelos jornalistas. Tem um ou outro que acaba falando e tal. Ela deve ser mais expandida, mais falada. Ela faz com que a gente hoje esteja aqui com o microfone ligado, com os malucos que vão lá inscritos no canal, que passam por lá. E a gente trouxe isso como uma profissão, como uma análise. Sim, mas você consegue driblar o rótulo de youtuber rubro-negro? Porque você é um jornalista. Você é um jornalista que fala de futebol e que fala de Flamengo, né? Você consegue, sim. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Qual é o problema? O youtuber rubro-negro, quando você vai tentar ver nas pequenas linhas, eles vão lá ler. É o xiliquento que fala só o que o torcedor quer ouvir, que não sei o quê. Mas não é isso. Tem muita gente também que faz trabalho muito, muito legais. Então, mas hoje é isso, cara. Eu sou um jornalista de formação. Eu estou no youtuber, então sou um youtuber. Torço pro Flamengo, sou youtuber rubro-negro. Não tem nenhum problema. Agora, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente está aí na comunicação, comunicação cada vez mais plural, isso é um nome barato. Mas tudo se deve àquela paixão de garoto lá no jogo de botão. Garotada do YouTube. Eu jogo. Joga ainda botão? Eu só preciso de companheiros para jogar botão. Pô, vamos marcar isso aí. Vamos fazer um coluna. Aqui no estúdio do Coluna do Flamengo. Isso, a gente faz aí um... Fazer um campeonato. É isso, cara. Então era você... É aquilo, né? Quando eu estava pensando sobre isso, refletindo um pouco sobre essas... Nossas trajetórias, eu já era um jornalista esportivo quando tinha oito anos de idade, sem saber. Quando eu escrevia, fazia as reportagens dos meus jogos de botão, quando a gente brincava de narrar, de comentar. E acabou que a vida botando aqui. Mas eu acho que o Flamengo, ele é fundamental. Você narrava também o jogo de botão? Eu fazia tudo no jogo de botão, né? Era o Gandulo, era tudo. Será que teremos o William Godoy narrador? Não, sem condição, sem condição. Fiquei... Ficou só no jogo de botão mesmo. Ainda hoje, não pode falar, ele vai narrar um gol do Gabigol aqui pra gente. Não, e quando a gente fizer o campeonato de botão, você não pode narrar. A gente tem que ter outro narrador. É isso, eu jogo. Você joga. Foi igual o Júlio César, quando tinha o rachão no Flamengo, ele jogava na linha, né? E muito bem, inclusive. É, muito bem. O segundo Zico, não. Tem uma história, o Zico contou aí de um jogo aí que ele foi pra linha, mas também tinha Messi, tinha uma galera ali diferenciada. O nível tava... É, o nível tava outro patamar, outro patamar. Mas o interesse pela análise tática, assim, é... Se a gente for olhar, pô, eu peguei ali, né, anos 90, 2000, né, como dizer assim, uma... Que a gente só podia se informar pela grande imprensa, não tinha... Ah, mídia alternativa. Nem tinha isso, mídia alternativa. Mídia alternativa que eu lembrava era a revista Pasquim, né, mas mesmo assim, não era uma voltada totalmente pro esporte, apesar de que de vez em quando o Zico já foi capa, pra Sócrates e tal. E não tinha muito isso, pelo menos não era muito fomentado. Eu acho que a partir ali, talvez, do Jornal Lance, com o PVC e outros ali, talvez começou a ser mais ter uma coluna tática e tal, mas não era. Você tinha ali, né, aquela coisa do... Vamos dizer assim, do gato na parede, do cara que chega ali e vai falar do jogo. Muitas vezes até... Vou te falar, eu acho que eu me identificava até mais ali com... Do que com... Não tô dizendo que hoje o analista, você não possa criar uma identificação, tipo você que fala mais de Flamengo e tal. É o nicho que tá crescendo pra caramba. É, tá crescendo, mas eu acho que é mais difícil, né? Eu tenho umas ponderações, vou deixar vocês... Não, não, mas você pode até falar como começou esse seu interesse e até essa questão também que a gente tá falando aqui da identificação do torcedor, né? É, não foi algo estimulado, não foi algo que eu procurei, falei, vou fazer isso aqui. Era, de fato, algo que já olhava com esse olhar crítico, mas desde jovem, juventude, adolescência. Eu entendia, obviamente, que o Romário comia a bola, que o Sávio armava pro Romário, que o Mancuso tava na retenção, mas ali existia alguma lógica que não sei, cara, de onde, de fato, despertou. De fato, a nossa formação acadêmica aqui no Brasil pra análise tática, ela é pobre, a gente tá engatinhando pra isso. Então, não temos muitas referências literárias, inclusive, pra galera que gosta de buscar, não tem muita coisa assim. Agora que tá começando a traduzir e tal. Agora, a gente tá engatinhando. A gente tá engatinhando. Mas já tinha, né? Alguns outros, é literatura espanhola, fala muito sobre. Na Argentina, fala-se muito. Em Portugal, fala-se muito. Então, logo, jovem mesmo, de 15, 16 anos, já começava a ler um pouquinho, entender. E aí, esse papo que tava meio... Pô, esse papo meio chato desse cara que hoje eu faço no canal, era do meu dia a dia, as segundas-feiras, após o jogo do Flamengo na escola. Isso não era bem natural, não foi algo que eu falei, poxa, vou me inspirar, nada. Era a maneira de eu ver futebol. E hoje eu enxergo assim, é impossível falar de futebol e não falar de tática, na minha opinião. Porém, aí que vem a ponderação, inclusive, por esse grande crescimento que tem sobre o pessoal que tá querendo estudar, uma garotada que tá, né, querendo desenvolver o trabalho, mostrando. Uma onda muito forte. Uma onda forte. E eu acho que, alguns, não todos, vai pelo lado um pouco que perigoso, que é de mostrar pro torcedor que o jogo é só tático. O jogo, ele é humano. Tem alguns analistas, bem tensionados, inclusive, mas que eles estão desumanizando o jogo de futebol. O jogo de futebol, ele tem indolência, ele tem negligência, ele tem genialidade, sempre vai ter. Como se fosse uma engrenagem. Exato. Existe o respaldo tático, existe a engrenagem para as coisas acontecerem. Mas tudo no último terço, como dizem os técnicos, não sou eu que tô dizendo, é o do jogador que vai desenvolver. É a tomada de decisão do jogador. Isso entra físico, mental, técnico, não apenas o tático. Mas, enfim, eu acho que isso o pessoal tem que ponderar, às vezes a galera vai com muita sede ao pote e às vezes passa um conteúdo para o torcedor que, poxa, é meio robotizado, não é isso, o jogo é humano. Não adianta ter a melhor tática do mundo que você não vai conseguir o melhor resultado. Sim. Então, é mais a execução, mas aos poucos a gente vai caminhando. Mas foi isso, cara. Foi bem natural. Gosto pra caramba. O videogame ajuda, né? Também atrapalha. Iludio muito. É, mas é bacana. A gente tem esse... Mas eu acho que o principal é a humanização do jogo, com o respaldo tático e sem esquecer a relação identitária do torcedor na arquibancada. Em algum momento você pensou em ser técnico? Ou pensa ainda, porque você tem tempo, você é jovem, né, William? É, eu tenho 33 anos, mas... Vendo o mercado brasileiro, a probabilidade é muito pequena, né? Assim... Eu acho que você vai se dar muito bem, isso sim. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu sei que existem algumas exigências, né, pra você ser treinador aqui no Brasil. Você precisa ter uma formação, né, como educador físico, ou você ser ex-jogador de futebol. Fiquei pelo meio do caminho. Então, eu acho que, assim, precisaria ter um investimento, mas eu acho difícil. O mercado brasileiro, ele é um pouco complicado. Eu imagino que seja uma aventura você ser treinador da Série D, Série C, pra play ter algo maior. Mas em desenvolvimento de jovens, talvez... Mas é um sonho? É um objetivo? Pode falar, seria um... É um sonho se eu conseguir trabalhar com jovens e conseguir desenvolvê-los, não pra serem os melhores jogadores, mas pra uma compreensão de um jogo. Eu acho que seria bacana. Não me vejo, ah, campeão com os profissionais, entre esse glamour, não. Então, eu acho que a gente tem que tentar botar na vida dos jovens o esporte e desenvolvê-los. Se eles conhecerem ainda mais a questão tática, eu acho que seria bacana. Poderia ser um desenvolvimento. E na internet, hoje em dia, dá pra você passear nesse mundo digital. Você pode ir pra vários campos diferentes. Tipo, o Theo Benjamin, ele escreve o livro, ele teve o seu canal no Telegram. E agora tá no Bragantino, né? Ele tá no Bragantino. Enfim, acho que foi o primeiro a viralizar, assim, legal, assim, chamar muito a atenção. É. Foi o Theo, né? Eu acho que foi com os textos muito bem, né? Muito bem feito. É muito bom. É bem, assim, o Theo faz um trabalho bem científico mesmo, um trabalho bem acadêmico. Algo que realmente no Brasil não tem. Em Portugal, a gente vê trabalhos, assim, semelhantes ao que ele fazia, a forma de escrever no Twitter, de se comunicar, botando também algumas imagens. Isso ajuda muito, né? A assimilação do conteúdo. Mas é isso. Mas eu acho que essa proximidade ao público, da tática, ela é interessante, cria uma exigência. e agora tá meio que, vamos botar em aspas, meio que na moda, né? Porque tem alguns hoje em dia que eu vejo, assim, eu não sei se a pessoa quer se passar intelectual demais, tipo, usando muitos termos técnicos, né? Que eu acho que, pô, até a gente aprende isso na faculdade de jornalismo. Tipo, ó, você tem que ser claro, né? Você não vai usar ali, né, um vocabulário rebuscado. Você tem que ser o mais claro possível pra que o leitor, né, você... Aquela frase célebre, né? O conhecimento não serve pra humilhar as pessoas, né? Não, é, ainda mais o futebol, que é um esporte popular, né? Às vezes você pode fazer até o jornalismo, tem jornalismo literário, que você pode usar, né, palavras mais, não muito utilizadas no dia a dia. Mas eu vejo hoje em dia análise no Twitter, até legal, mas o cara tá ali, que aí entra aquela... que aí o pessoal joga pro lado pejorativo, que é o último terço, os extremos, ganhar os espaços, aqueles termos que são muito comuns no meio do futebol, é como no meio, sei lá, científico, deve ser lá o cara, ah, vamos fazer aqui uma... Eles não falam tirar a pressão igual no popular, vamos auferir a pressão. É complicado. Né? Esse eu acho que é uma barreira pra essa garotada que tá estimulada e tá querendo mostrar essa questão da análise. É você não encher de palavra bonita e você acabar distanciando o torcedor. O que a gente tem que... O que essa... Essa onda nova que tá vindo, ela tem que se preocupar é o princípio básico da comunicação. Não adianta ele apenas se comunicar com quem já entende do balaio. Porque senão você vai tirar o restante. E o interessante é você convencer e conquistar aquele público que nem conhece sobre aquilo, que ele tem desconhecimento sobre. Você pode trazer... Eu vejo muito isso. Alguns textos que o cara realmente usa muitas terminologias. Algumas não dá pra fugir. Amplitude. Eu acho meio básico, né? Amplitude, ampliar, largura. Beleza, no dia a dia a gente vai. Mas tem algumas coisas que realmente elas ficam um pouco mais... Elas ficam... Sim, é um pouco mais complicado. E se o cara realmente não dissecar durante um texto, um vídeo e tal, trazer de uma forma um pouco didática, vai distanciar. E aí esse é o problema. O cara fala, isso aqui não é pra mim não, não gosto. Bobagem. Muito blá, blá, blá. O que é um quadrante? É, é... Aí o cara... Um quadrante. É, então eu acho que falta às vezes tentar facilitar. Tem muitos, tem muitos termos até no futebol. Mas são terminologias, beleza, muitas dessas batizadas em Portugal, que a gente traz aqui como a gente não tem a construção científica aqui, acadêmica aqui, usa, mas falta às vezes do público um pouco mais... Dá um pouco mais proximidade, né? Vem cá, por que tem tanto técnico argentino, uruguaio e não tem tanto técnico brasileiro? Assim, no exterior ou se destacando mesmo aqui na América do Sul? É mais fácil pra eles se formarem, né? A nossa escola da CBF ela é recente. Se a gente parar pra pensar... Verdade. A nossa formação dos treinadores vindo com a CBF, na categoria desse, ela é recente. Você chegou a fazer algum curso da CBF? Não. Não, não fiz. Elas são... Bem caros. Também, em dia a vez eles já podem prestar dinheiro pra gente. Eles são bem caros. Eles são bem caros. Eles são bem caros. E eu acho que esse curso ele já cabe mais pro cara que já tá almejando... Ah, vou fazer um desenvolvimento com umas crianças, com sub-13, 14... Quem sabe? Não era o caso. Mas na Argentina já tem só muito tempo, cara. Então, assim, a escola da Argentina, quando a gente fala no território nacional de desenvolvimento de profissionais, tá na frente. E em Portugal nem se fala que tem uma referência, né? A Universidade de Porto ela é referência mundial, cara. Esses técnicos, todos que são ventilados aí que a torcida fica pedindo. Paulo Fonseca, Vitor Pereira, todo mundo. É todo mundo fumado, né? Nessa escola, na Universidade de Porto. Tá, e desse... Você falou dos portugueses, né? Dos portugueses, você acha que o Vitor Pereira do Corinthians é o melhor que a gente tem hoje no futebol brasileiro? Claro que o Abel é o mais vitorioso. Tem o Luiz Castro do Botafogo, tem o Vitor Pereira do Corinthians. É, eu acho que o... Tinha o Paulo Souza. Tem o do Atlético, né? O do Atlético, né? O português também. Esqueci o nome dele agora. Do Cuiabá, que era do Atlético. É, do Cuiabá. Isso aí, que era do Atlético. Eu acho que o Vitor Pereira, ele teve bons desafios. Eu acho que se a gente pegar títulos, alguns desenvolvimentos de trabalhos, a metodologia dele, eu acho que sim. Eu acho que sim. O Abel tá construindo a carreira dele. Tá construindo da melhor pra gente da pior forma. Mas ele tá iniciando. O Vitor tem uma passagem por Portugal muito influenciadora no futebol. A gente fala de periodização tática, a gente fala então de conceitos que já estão mais robustos hoje no dia a dia. Agora o Abel, aqui na América do Sul, vai traçando um trabalho histórico. Você acha que o Abel Ferreira teria dado certo no Flamengo como ele deu no Palmeiras? Não. Teria caído na Copa do Brasil, o CRB? É. Perdeu pro CRB? Sim, sim. Se nós tivéssemos... Antes ou depois do Jorge Jesus? Essa é a questão. Antes ou depois? Antes. Se ele viesse antes do Jorge Jesus? Talvez. Precisaria de resultados, como qualquer um outro. Depois do Jorge Jesus é impossível. Boa. Eu já acho que depois do Jorge Jesus ele duraria mais. O Abel? O Abel. Eu acho que não tem a menor possibilidade. Eu acho que sim. Na primeira marcação baixa, é fora pardal. É. É porque assim também, eu não acompanho o Palmeiras como eu acompanho o Flamengo, aquele dia a dia e tal. Também não acompanhava ele lá no Paoc, né? Pô, eu fiquei... Quando tomei conhecimento dele foi quando ele eliminou o Jesus, que eu fiquei muito feliz, porque eu estava com muito ódio que ele tinha deixado o Flamengo. Então, eu comemorei lá, mas eu não sei se é o estilo do Abel ou se ele adaptou isso no Palmeiras, entendeu? Tipo assim, pô, aqui no Brasil precisa de resultados. O Paulo Souza mais ou menos fez isso. Você vai até falar de Paulo Souza também, com certeza, mas assim, Paulo Souza mais ou menos fez isso. Tanto que ele iniciou com o lance do ah, eu tenho três zagueiros sem a bola, com a bola. Isso aí deu confusão já, hein? É. Não sei o que, com e sem a bola. E no final, ele já nem colocava mais três zagueiros. Ah, não tinha nem... Ah, não, mas ele joga aqui. Não, era a linha de quatro lá atrás, porque ele viu que eu preciso buscar resultados. Então, talvez o Abel tenha tido essa consciência no Palmeiras. Estou dando uma opinião aqui, tipo, não sei se foi assim. É tipo, eu preciso aqui buscar resultados e aí ele encontrou um jeito de jogar que funcionou. Competitivo. Competitivo, né? E que não é também assim, eu não consigo ver, tipo, não é um lance como se fosse, sei lá, um Flamengo de Joel Santana, por exemplo, entendeu? Que jogava com três volantes, né? Do 2007. Jailton, alô Jailton, opa! Né? Era um futebol puta pragmático, pô, o Palmeiras tem ali, joga direitinho, o Dudu, o Veiga também. Não é também então aquele negócio de, pô, o cara fica ali todo atrás e só sai na boa, né? E muitas críticas também que tiveram, para o trabalho do Abel, eram respingos do que aconteceu com o Flamengo, com o Jorge Jesus. Sim. Falando, pô, o Palmeiras também tem muito investimento, mas o Flamengo fez aquele time, não dá para o Abel ficar jogando assim, dessa forma magiativa, tem... então também passou, ele também teve uma dificuldade, mas era respingos, muito... O Palmeiras já vinha de um desgaste muito grande, até com conquistas, com o Marcelo Oliveira, jogando mal, depois o... Quais foram os técnicos também. Filipe Pão, aí vem o... Humano. Humano, então, enfim... O Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca, até, né? Com o Flamengo disputa, mas assim, tem uma exigência também pelo jogo, né? A academia do Palmeiras, a gente também está falando de um time que também prioriza essa forma de jogar, né? O Divino jogou no Palmeiras, né? A Demir da Gueia, então, enfim... Mas tem... Agora, vindo o resultado, no caso do Flamengo, eu acho que a gente, pós Jorge Jesus, só se... Vocês conhecem o técnico perfeito, ganha todos os jogos e tal? Não, né? Esse daria certo. Com exceção desse, cara, é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. Ninguém vai gostar. Não, mas até para não ficar... Eu posso passar de maluco, até o que eu queria dizer com o lance do Abel, que, de repente, se ele chegasse no Flamengo, com a qualidade individual dos jogadores, de repente, ele poderia montar uma equipe parecida até com a do Jesus. Mais pró-tiva. É, que não que jogaria igual. Eu acho que aquilo ali é tipo a alinhação dos cometas, né? Assim, que vai passar na Terra de 40 em 40 anos, no Flamengo, no caso, né? É, que vai além muito da tática também, né? Jogadores que vieram com muita fome, muita gana por ganhar, assim, enfim, a reunião ali com o Rafinha, ou a forma como o grupo se fechou, tudo isso... A necessidade de comprovarem o resultado. Uma simbiose muito forte. Eu acho que a cultura também que o Flamengo tinha ali, que eu acho que, talvez você possa até falar, né? Que é o que o Rafa está falando. Que tudo isso alinhado também à parte tática, que você tem a liderança dos jogadores, o trabalho no dia a dia, a estrutura que o Flamengo tinha naquela ocasião, em 2019, a Flamengo não tinha mais a Exo, a Double Pass, que trabalhava na... Mas os profissionais que lá estavam, todas fizeram treinamento e consultoria com essas empresas. Então, assim, a metodologia de trabalho era... E fora o perfil do Jorge Jesus, né? Que era um cara que falava, aqui no meu quintal, meu irmão, ninguém mexe. É só eu. Ele acabou o negócio de hoje que a gente vê lá, empresário marca treino, o cara vai... Não tinha isso na época do Jesus, né? Aliás, já não tinha isso na época do Bandeira. Era mato, né? Sim. Vamos falar sério, era mato. Ele veio aqui, capinou e construiu. Não tinha comparação. Os jogadores estavam... Os interesses profissionais estavam falando mais alto do que alguns interesses pessoais. Não tinham interesses de cargos públicos. Sim. Então, era uma outra... Era um... O objetivo da diretoria também era ganhar. Outros. Era tudo diferente. E aí você falou um ponto perfeito, Rafa, quando você fala não é só tática, porque trabalhos bons de treinadores consagram jogadores. Sim. Agora, bons jogadores, boas execuções, consagram bons trabalhos de treinadores. Essa simbiose funcionou. Sem dúvida nenhuma, essa simbiose funcionou. E é essa que a gente está hoje buscando, essa carência, né? Que não existe. Mas, enfim, tem outros também elementos que não apenas técnico e jogador. É. E há jogos ruins, inclusive, em 2019 do Flamengo. Flamengo CSA. Foi um jogo que o Flamengo jogou nada no Maracanã, inclusive, ganhou por 1x0. Flamengo Goiás, um empate lá no... No Serra Dourada, se não me engano. Flamengo Chapecoense. Flamengo Chapecoense, né? Flamengo Bahia, que o Flamengo perdeu. Flamengo Bahia. Então, tem muito da... Flamengo Santos, 4x0 que a gente tomou. Quando a bola entra, é tudo muito bom. O time titular. 4x0 do Santos que a gente perdeu dentro da Vila Belmiro. Flamengo tem que fazer uma reformulação, Godoy. Mudando aqui, virando a página, voltando aqui para os dias de hoje. O elenco do Flamengo está de barriga cheia. Alguns jogadores, você acha que já estão no fim de ciclo mesmo? O que você acha? Normal. E bem natural isso, sim. A gente trata de uma forma muito... com muito apego e parece que tem uma certa resistência, né? Eu acho que é natural. Estava falando antes nos batidores com o Anderson, o futebol é cíclico. E é natural que haja uma resistência para ter mudanças e é natural que a gente demore a perceber. Agora, essa mudança que o Flamengo... que é necessário no Flamengo, eu acho que já podia vir desde 2020, cara. Só que o Flamengo estava conquistando. Então, a conquista, o ganhar, ele vai maquiando os problemas. A gente vai postergando os problemas, a gente vai empurrando com a barriga, literalmente o Flamengo empurra com a barriga. Então, hoje chega e tem um acúmulo de problemas. Então, você vai falar para mim, poxa, Willian, então você faz uma reformulação enorme no Flamengo? Vai parecer meio que radical, mas só que essa reformulação de muitos jogadores, ela é uma consequência de... O Flamengo recusou reformulações pequenas durante... Ah, não, ele mandou o Pires da mota, mandou o Pires da... Não, estou falando desses caras. Mas a gente não está falando nem de geração 85, eu vou te dar dois nomes aqui. Arão e Vitinho, o que você acha? Não estariam mais no Flamengo. Eu posso simplificar? Simplificar, bem frio. Eu estou falando de dois jogadores que eu acho que tem contribuição ao clube, mas que são jogadores que já não deveriam estar mais no Flamengo. Sendo bem frio, da temporada 2020 para 2021, nenhum jogador que assinou com o Flamengo antes de 2019 estaria no Flamengo. De novo, de novo. Nenhum jogador que assinou com o Flamengo antes de 2019 ainda estaria no Flamengo. Então, todos aqueles contratos, todos, todos. Mas, Willian, você está botando Arão, Diego Alves, José Vitor Ribeiro. Estou botando todos. O Flamengo não se movimentou. Era para criar novas lideranças, novas referências de lideranças. Eu concordo muito com isso. O Flamengo estagnou, ele parou. E ele foi abraçando alguns jogadores que já não vinham dando resultado há um tempo. E agora aparece. Nossa, tem que botar uma barca. Claro, porque... Eu vou dar uma opinião aqui. Eu acho que os dirigentes do Flamengo criaram uma... Como é que eu posso colocar? Uma solução simplista. Tipo assim, eu tenho um bom elenco um puto elenco. Pô, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e tal. Não preciso do resto. O que eu preciso é de um técnico minimamente competente. Qualquer um ganha. Qualquer um ganha. Tinha esse papo ainda com o Jesus, lembra? Que o pessoal... Com 200 milhões é fácil. Eles trouxeram o técnico com 200 milhões é fácil. Qualquer um, não sei o que, ganha e tal. E os caras se iludiram com isso. Que, inclusive, assim, é isso que eu falo assim. Você estava falando dessa questão de ganhar. que também vale para o dirigente tanto essa acomodação e o descolamento da realidade. Porque, tipo assim, quando as pessoas falavam, principalmente na imprensa paulista, tipo assim, não, pô. Mas qualquer um que chega lá no Flamengo, irmão. Pô, o Jesus, tipo assim, que era desmerecer, ele não era nem o Flamengo. Era o Jesus. Tipo assim, não, cara. Era o maior time que o cara tinha na mão e ele fez. E os dirigentes também encamparam esse tipo de retórica. Sim. Porque, vamos supor, assim, eu discordo um pouco dessa questão que você fala da não renovação no sentido de que olhando para a realidade ali sem entrar, por exemplo, o Rodinei tem que contar até 2022, né? Então, tipo assim, e ele tem que olhar caso a caso para ver como seria feito. É, não, é hipoteticamente. É, hipoteticamente. Por exemplo, se a gente for olhar 2020, eu acho que o Diego jogou bem naquele campeonato brasileiro, o Arão conseguiu desempenhar de forma razoável ali na zaga, né? O Everton Ribeiro até o meio da temporada jogou bem, depois ele começou a cair. É, alguns jogadores, aí eu estou pegando jogadores mais antigos, né? É, eu acho que ainda renderam ali. Eu acho que se fosse por recorte de 2021, eu já concordaria mais com você, mas teria que olhar aqui o que eu estou falando, a questão dos contratos. Sim, a gente estava usando uma questão hipotética. É, a parte burocrática. Mas eu acho que os dirigentes do Flamengo incorporaram isso. Tipo assim, pô, o Marcos vai chegar e falar assim, ó, não, o pessoal começou a falar de psicologia. Aí, não, se alguém falar pra mim que precisa, a gente vai ter... Cara, quantos treinadores chegaram ali, nenhum treinador chegou de forma direta numa coletiva e falou assim, pô, ó, a gente precisa de psicólogo, mas o cara fala ali, não, que a parte psicológica é importante. Se o cara está falando ali que a parte psicológica é importante, pô, é importante ter um corpo psicológico, essa questão da psicologia, assim, modéstia a parte dá pra gente falar porque foi a resposta que o Marcos Braz deu lá pro canal. Foi quando eu pergunto pro Marcos Braz sobre essa questão da psicologia, a resposta dele, ela fica muito clara, não sou um especialista da área, o pessoal que é especialista vai falar melhor do que eu, ele fala sobre psicologia clínica, ele não está falando sobre psicologia esportiva. Aí ele já mostra total desconhecimento. Quando o Marcos Braz fala sobre psicologia, fica muito claro na resposta que ele dá pra mim. e inclusive ele fala, não, porque o Michael precisou, aí ele usa o caso do Michael, ele está dando caso de psicologia clínica. Ele está, a mentalidade dele é o cara deitado num sofá de couro olhando pra cima e falando, ele não está falando de psicologia esportiva. Mostra total desconhecimento. E ele mostra desconhecimento também quando ele acha, quando ele fala que se precisar, só é pedir. Ele desconhece que muitos desses pacientes ou desses futuros pacientes, eles não reconhecem a sua debilidade psicológica, eles não sabem que eles precisam. Então, assim, de fato, enorme desconhecimento, aí o Spindle acaba corroborando nessa resposta que me desculpa, me parece muito constrangedora, que ele até fala que também cabe ao técnico, no caso era o início do trabalho do Paulo Souza, o Paulo Souza tinha que trabalhar, não, porque o treinador ele trabalha com várias dimensões, tática, técnica, mental, como se fosse incumbência do treinador também conseguir fazer um diagnóstico, né, sobre, enfim, é um enorme desconhecimento perfeito, o Túlio. Eles acreditaram no discurso que era fácil, eles acreditaram no discurso do Renato Gaúcho que com 200 milhões era fácil, não à toa que eles o contrataram, não à toa que eles não têm nenhum tipo de planejamento, de método de jogo, ignorância, absoluta ignorância, porque eles acham, eu pago um milhão e meio para o Gabigol, eu pago um milhão para o Bruno Henrique, está todo mundo feliz, eu sou paternal, eu sou protecionista, eles vão jogar, a bola vai entrar, somos o Real Madrid, pronto, a bola vai entrar por acaso, não, eles estão comprovando que a bola não entra para casa. E até é interessante você falar no lance de psicologia, a gente tem um, que é membro do Clube do Coluna também, é o Yuri Reis, que hoje a disciplina de psicologia esportiva é uma disciplina separada, tem pessoas que se especializam nisso, então assim, é algo que o Flamengo deveria olhar ali, como quer ser o Real Madrid, o Bayern de Munique das Américas e tal, que todos esses clubes, por exemplo, o Real Madrid é um clube que tem uma filosofia diferente do Barcelona, o Real Madrid é o clube mais comprador, o Barcelona já é o formador, aquela coisa, mas a estrutura que esses clubes têm, eu falo muito do livro do Ferran Soriano, que é o A Bola Não Entra para Casa, cara, aquele livro ali, ele é sensacional porque além dele mostrar a parte burocrática, estrutural, ele fala muito da questão de escolha de treinador, como eles fizeram, por exemplo, quando eles foram levar o Guardiola, e ali tem uma parte interessante, que aqui no Brasil é totalmente diferente, ele fala assim, que na entrevista com o Guardiola, primeiro eles prepararam, com o Guardiola não, com os treinadores, que foi mais ou menos o que o Flamengo fez, mas não fez com essa capacidade de nem absoluta convicção, olhando justamente pelo nível dessa resposta que eles te deram, eram nove páginas com diversos tópicos, e aí eles foram conversando com vários treinadores, e aí sobrou Mourinho e Guardiola no final, e aí uma das questões que eles colocavam ali era justamente o seguinte, que o treinador, ele que tem que se adaptar às características dos jogadores que ele tem, porque a gente tem muito essa coisa que eu acho que foi o que aconteceu com o Paulo Souza aqui, tipo, eu tenho um jeito de jogar, a formação do Flamengo, e aí eu não estou dizendo a maneira de jogar, você é muito melhor para falar sobre isso, do Flamengo, do Paulo Souza, era a mesma formação da seleção da Polônia, porque quando eu fui ver a análise ali, eu falei, a formação é a mesma, e eu vi que não tinha essa ciência, e aqui no Brasil também é assim, não, porque o treinador, ele vai adaptar os jogadores ao esquema tático dele, não, você vai olhar ali, tem Arrascaeta, um exemplo maravilhoso para isso, Abel, Abel Braga, não, mas o Arrascaeta que me deram o Arrascaeta, ou seja, ele não olhou e falou assim, se ele tivesse essa consciência de tipo, eu preciso me adaptar a ter um time que tenha Diego, o Diego estava em outra situação em 2019, Diego, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, que também joga pela esquerda junto com o Arrascaeta, Gabigol, que é atacante, e eu preciso fazer esses caras jogarem, ou seja, ele iria se adaptar, e a gente aqui no Brasil é o contrário, tanto que até o Júnior, o Júnior é meu ídolo, eu como pessoa também, tem gente que não gosta, eu adoro o Júnior, o pagode do Júnior, para mim é o melhor evento da cidade do Rio de Janeiro, inclusive, o maior evento, Samba da Sopa, Samba da Sopa, o Júnior meio que corroborou isso numa análise que ele fez na época, tipo, o Abel não pediu o Arrascaeta, tipo assim, cara, precisaria pedir, então assim, você não acha que tem isso no Brasil, e que, cara, a análise está errada, está equivocada. Esse é o maior dilema do futebol, mas não é só do Brasil não, é o mundial, é o treinador ter que se adaptar aos jogadores, ou os jogadores se adaptarem ao treinador. Eu não sei como é que foi feita essa conversa, eu desconfio. O Marcos Braz, o Spindle, chegaram para falar, de acordo com esse modelo aqui deles, com as suas individualidades, você vai trabalhar. Eles conseguem fazer, eles conseguem decifrar isso, eles conseguem reconhecer isso, eles entendem sobre isso, ou eles chegaram e falaram, então, Paulo Sousa, a gente analisou aqui seus jogos da Polônia, seu trabalho na Fiorentina, no Basel, a gente quer que você adapte esse grupo, que ele é flexível para fazer isso, então assim, você pode impor. A gente não vai saber a resposta, e tampouco que eu acho que... Mas eu te pergunto, será que os dirigentes do departamento de futebol, se a gente chegar lá e perguntar assim, você poderia me falar as características do Gabigol? Será que eles vão saber... Lógico, o cara vai virar e falar... É um goleador. É, o cara vai virar e falar, ele chuta com a perna esquerda, tem um metro e tanto, tem 24 anos, não é isso. Então assim, eu acho que nem os dirigentes têm esse conhecimento característico, que aí é comportamental, movimentação dentro do jogo, tipo assim, se a gente for analisar, Pedro e Gabigol são dois atacantes, mas de características completamente diferentes. Ah, o Diego, vou pegar o Diego no auge, quando era meia, meia mesmo. Pô, arrascaetas. Até as características são diferentes. São diferentes, o Diego é mais condutor, sempre foi um jogador de mais condução. Cara, eu acho curioso, porque o torcedor que está com... Pô, esses caras são muito céticos, os caras não estão... Eles estão desacreditando. É isso, cara, é só você parar para pensar como há uma ruptura, que obviamente é uma ruptura unilateral do Jorge Jesus, ninguém se preparou para essa ruptura do Jorge Jesus, essa sacanagem do Jorge Jesus, e eles foram no dome. E não é pelo dome, não é pela pessoa, não estou falando pelas experiências profissionais dele, é pelo circuito que o Flamengo tinha pela frente, contratar um treinador absolutamente antagonista à forma com que o seu antecessor jogava. Eu imagino como foi a entrevista com o dome, uma taça belíssima, taça de vinho ao lado, dome, você joga ofensivo? Ele falou, sim, eu jogo ofensivo. Ele mentiu? Não. A gente tem esses jogadores aqui, vai privilegiar, vai colocar três atacantes? Sim, eu jogo com três atacantes. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. Só que a forma dele chegar ao gol é absolutamente diferente do seu antecessor, e eles não fazem a menor ideia. Então eu tenho certeza que se o dome chegou e falou assim, não, eu tenho um estilo mais de posição, um jogo de posição, os devem tornar posição, deve ser posição, enfim, os caras devem ficar posicionado, beleza. A mesma coisa, vem. Então ali, cara, é um enorme desconhecimento. Aquilo ali é um enorme desconhecimento. Mas há um enorme desconhecimento porque esse modelo de jogo não funciona? Não, não estou falando isso. É um enorme desconhecimento porque a máquina já estava girando de uma forma, não havia mais, ali não ia ter pré-temporada, não ia ter processo nenhum, ele ia pegar o bonde andando, tendo que adaptar um estilo de jogo completamente diferente daquilo que já estava bem aplicado, estabelecido, e que a torcida iria querer. pegou o quebra-cabeça montado e embaralhou tudo. Embaralhou tudo. E a parte da comunicação era essa, tipo assim, a gente vai trazer um treinador para dar continuidade. É constrangedor. Porque a palavra continuidade para o modelo de jogo absolutamente diferente é o antagonista. Ah, você pode jogar de uma forma defensiva e ofensiva de várias formas, de várias formas. E esse que é o barato do futebol. O Flamengo mostrou total desconhecimento quando ele vai e aí começa... Apenas seguiram na Península Ibérica. É, vamos por ali. Pô, primeiro jogo, aí vendo assim, Felipe Luiz caindo por dentro, aí Rodrigo Caio surgindo como elemento surpresa, virando quase que um... E aí vem a mídia que tem uma grande parcela por alimentar o desconhecimento e a ignorância e começa a falar que é jogo de Totó. E o torcedor que nunca... Pô, isso aqui é jogo de Totó mesmo. Perdeu, amigo, perdeu o jogo. Você tem que arranjar alguma causa. O cara fala no comentário que é jogo de Totó e vai falar essa porra aí mesmo. É jogo de Totó. Mas a influência é gigantesca. Gigantesca. Ela é gigantesca porque não é um desconhecimento. E aí começa, amigo. É jogo de Totó, isso aqui não dá certo, olha lá, o cara tá parado, é realmente, tá... Enfim, tudo isso corrobora pra que o modelo de uma... É uma ruptura. O Flamengo, o Flamengo na verdade tá fazendo várias rupturas. Agora ele não faz mais nenhuma porque não tem mais nenhum... Não tem nenhum processo, então não tem ruptura. Mas ele tava fazendo várias rupturas que são muito difíceis pra fazer com a exigência que a gente tem, que é vencer. Porque ele tava vencendo, porque vai parar de vencer pra iniciar um novo projeto. Isso não existe. Você tem que manter a vitória, né? Não, mas o Paulo Souza chegou a se comparar, tipo, ele não, porque o Klopp... Mas o... Aí, cara, assim, eu falo muito da comunicação, a gente trabalha com comunicação porque comunicação é muito importante. Eu acho que em todas as áreas da nossa vida, cara, assim, né, a gente tem um relacionamento com a nossa esposa, não sei se alguém tem algum namorado, pra gente dizer que a gente tem preconceito, você tem algum namorado? Não, não. Tem namorado? Esposa, né? Ah, então, casado, então... Se você não tiver diálogo no seu relacionamento, acabou, cara. Então, assim, ali, você vê, o pessoal chegando falando assim, não, ó, vamos... A continuidade, a torcida abraçou porque o Jesus lembrou muito o Flamengo de 81, que era uma coisa que só tinha na memória. Eu não vi o time de 81 jogar. Então, porra, como é que eu curti aquele time de 81? Vídeos no YouTube, né, que tem vários jogos completos ali, é maravilhoso acompanhar. E até, assim, o legal, rapidinho, fazer só um parênteses, que você olha pra Libertadores e você acha que foi muito fácil, né, a Libertadores. E, cara, foi pedreiraça. Sim. Muito pedreira. Sim. Entendeu? E era um campeonato diferente, né? Se classificava só um da fase... Era doideira. Doideira. Então, e dos livros também, que foi até quando eu comecei até, assim, olhar com mascarinha em questão tática, né, Claudio Coutinho, maravilhoso. Ele é... Sensacional. E aí, aí você olha ali, você chega ali, pô, vou trazer um treinador pro lugar do Jorge Jesus. Melhor treinador pra muitos, é o melhor treinador da história do Flamengo. Acho que a gente pode até falar de alguns grandes nomes também da história do Flamengo. E aí você traz um cara que tem, tipo assim, lógico, eles tinham a mesma referência que era o Cruyff, né? Mas a execução do jogo, a execução do Jorge Jesus para o jogo do Domi, tinha muita diferença. Sim. Né? E a comunicação ali foi errada, porque se você chega ali, você fala assim, olha gente, a gente foi pra Europa, até surgiu essa história depois, e de fato, foi verdade que o Flamengo foi praticamente pra fechar com o Jardim. Jardim. Que esse sim, tem um estilo parecido com o do Jorge Jesus. Isso aí. Isso. Quando Bruno Spindle e Braz chegaram na Europa, falaram, olha, o seu orçamento agora, que era tanto, agora é tanto. Sim. Ele falou, pô, com esse tanto de agora, eu não consigo fechar com o Jardim. Até sondaram, olha, ele, sem chance, sobrou Domi, que era tipo assim, era como, não era tipo assim, pô cara, era como você ter um treinador no Brasil livre, pô. Um cara que nunca treinou, vamos supor assim, o cara foi auxiliar no Palmeiras, auxiliar do Abel, e aí alguém foi lá e sondou e trouxe o cara, foi tipo isso. Ele fez um trabalho muito pequeno no New York City, né? tipo assim, uma experiência, entendeu? Sim, sofreu muito gol, inclusive. Sim, alguns defeitos do Flamengo eram os mesmos. E aí trouxeram o cara com uma comunicação, tipo assim, porra, o cara vai dar continuidade, e não era. E aí, para você falar também, mesma coisa, o Paulo Souza, porque quando eles trouxeram o Paulo Souza em dezembro, ninguém falou, tipo assim, ah, vamos, o cara vai vir para reformular. Ninguém falou isso, o papo de reformular foi depois, foi quando já estava a crise instalada, né? Então você não acha que também essa questão da comunicação, porque se você chega e fala assim, o Klopp quando chegou no Liverpool, falaram, olha, é um trabalho de longo prazo. Eu acho que não, eu acho que não tem a comunicação, porque primeiro eu acho que não tem uma avaliação correta. É tudo muito avulso, muito aleatório. Então, essa falta de transparência, eles vão, parece o que? Sabe? Eles não têm isso, é muito avulso. E eu não sei o quanto poderia reverberar na arquibancada um discurso, a gente vai iniciar agora um processo, a gente vai reiniciar esse Flamengo, esse planejamento, tal, que daqui a dois, três anos, a gente vai estar, eu não sei como seria isso, porque nós somos imediatistas, o nosso futebol é imediatista, nós temos um ciclo vicioso do que tem que vencer agora, amanhã, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, por um lado, eles também podem, eu nem acredito que eles tenham essa ideia. Não, mas ninguém, pô, Marco Braz não ia chegar para ele e falar, vamos fazer aqui uma reformulação para dar resultado daqui a três anos. Não, não, sim. Então, assim, nos corredores, o negócio é o seguinte, o Paulo Souza ganha o Carioca, que é muito importante, tá? A gente está vivendo Libertadores, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro, se vira. A Supercopa aí também vai ser legal. Essa é uma Supercopa aí, tem que ganhar também. Torcida, vamos ganhar tudo, rumo a Tóquio, 21 títulos, vamos embora. O discurso é esse, o discurso é esse. Falta essa transparência, mas eu acho que mais do que isso, cara, falta de fato você acreditar no planejamento. Eles acreditam no planejamento? Mas qual é o planejamento? O que para eles é o planejamento? Perfeito, o que é o planejamento? Ganhar tudo, isso é planejamento? Ou qual é o processo para você ganhar tudo? Qual é o seu modelo de contratação? Qual é o seu modelo de renovação de contrato? Paternalismo? Isso não é modelo. Isso não é modelo. É claro que a forma como o Paulo Souza saiu foi muito esquisita, foi uma tragédia, o dia da, treina ou não treina, vai lá, treina e ativa. Mas assim, você acha que ele saiu no momento certo? Você demitiria o Paulo Souza? Assim, nem tudo é preto no branco, existem contribuições, por exemplo, com a base, o Lázaro e o João Gomes fazem uma temporada muito boa e o Paulo Souza é quem deu a oportunidade. Cara, a gente tem que admitir o seguinte, chega num momento que se você não demitiu o seu técnico, não tem, você tem que apostar no fator novo. Sim. Eu acho bizarro, tá? O planejamento, o orçamento que o Flamengo tem, aquilo que o Flamengo almeja, ele apostar no fator novo, que é o Dorival. É o fator novo, vamos lá, a galera tá animadinha, vamos ganhar o jogo quarta, vamos ganhar. Senhor Dorival. É isso. É. Eu acho bizarro, tá? Mas, você vai ficar dando murro a ponto de faca, você vê que o ambiente está completamente desfavorável àquele processo, aquilo aí não vai funcionar. Incompetências à parte, ou não. Porque o cara tá meio incompetente, ele também erra, como todos os outros erraram. Mas, não tem como, cara, vira um processo que, assim, infelizmente, você tem que buscar, e tu vai mais fácil. Você vai mandar oito jogadores embora, mudar o departamento, todo médico, vai trazer todo mundo no meio de uma temporada. você acompanhava muito o Dorival no Ceará também, viu, né, os trabalhos anteriores do Dorival. O que você imagina desse Flamengo dele pra essa sequência de temporada? É, taticamente... Boa escolha. pro planejamento do Flamengo é, que qual é? Confortar, não é confrontar. É o ideal. Dorival é o ideal. Porque ele não vai confrontar, ele vai confortar, e esse é o planejamento do Flamengo. vamos confortá-los e ver no final do ano o que a gente consegue. Não é vamos confrontá-los e ver no final do ano o que a gente vai recomeçar. Não é isso. Então o Dorival é o nome certo. Papai Joel seria o ideal pro Flamengo. Então, mas taticamente, é o 4-3-3 do Dorival. O Dorival joga no mesmo esquema que enfrenta o Atlético Unido no jogo de ida da Copa do Brasil, com o mesmo esquema que ele jogava no Ceará. A única diferença é que ele tinha o Speed Mendoza. É, e o Flamengo não tinha Speed nenhum, que não tinha velocidade nenhuma. E o Flamengo acabou o Flamengo só o slow. Era freio de mão puxadaço, irmão. Porra. Mas o Mendoza jogou bem pra caceta com muita gente. Acabou com o Flamengo. Muita velocidade. Muita velocidade. E vocês vão lembrar do primeiro gol. Só o Flamengo pra protagonizar isso, né? O Isla faz a falta no meio campo, aí ele vira de costas. Ah, claro. Aí todo mundo, ninguém fica na bola. Aí o cara cobra a falta rápida, né? Só o Flamengo. Então assim, o modelo do jogo era esse, né? Com três volantes, um mais à frente da defesa, dois volantes na paralela. No caso foi o João Gomes com o Andrés. Ele utilizava assim no Ceará também. E três jogadores mais à frente. Marcação, ele fecha o trio mais à frente. Então era o Everton Ribeiro, o Gabigol Arrascaeta, marcando um pouquinho mais... Mas mais juntos, né? Não tão espetado quanto a gente tá acostumado. Eles trabalhavam mais juntos. E em alguns momentos o Dorival utilizava o Clebão, centroavante do Ceará, mas era o Vina, né? E o Vina como um falso nove. Parecendo com aquilo que o Gabigol tenta reproduzir no Flamengo, saindo um pouco. Então é bem semelhante, cara. Bem semelhante daquilo que ele fez no Ceará. Eu acho que o Cebolinha vai voar nesse time do Flamengo. O Cebolinha é uma peça que o Flamengo não tem, cara. O Flamengo não tem um jogador que corre e pensa um pouquinho. O Flamengo só tem o que corre e não pensa ou o que pensa e não corre. O Cebolinha vai ser o que corre e que pensa um pouquinho. Ele vai ser um cara muito importante pro Dorival, como vai ser pra qualquer treinador que possa vir pro Flamengo mais pra frente. Até cinco anos de contrato, Cebolinha? Isso. Até lá o Flamengo tem o quê? Uns doze técnicos, mais ou menos? Então nesses doze, nesses doze técnicos ele vai ser muito importante. É um cara de um contra um, é um cara que joga aberto, é um cara que dá, né, aquele... aquela profundidade, avança. Então assim, cara de ultrapassagem. O Flamengo precisa de jogador de ultrapassagem. Então eu acho que o Cebolinha vai ser uma peça muito importante pro Flamengo. Boa. É, não, você falou algo interessante sobre essa questão de confortar, né? É. Que eu acho que é o perfil do Marcos Braz também. Ele não é o dirigente que confronta. Se a gente for lembrar, 2010, logo depois o Flamengo ganhou o Hexa, aí teve uma confusão alta redonda que o Pet ficou pistola e aí teve uma briga, acho que foi com o Andrade, não lembro agora com quem foi uma briga. Eu sei que o Pet não estava na razão naquele momento e ali, tipo assim, o Pet precisaria... Ali é, o Pet foi substituído, ficou pistola, saiu, mas ele tinha sido sorteado pra fazer o antidop. O antidop, isso aí. E aí ele tava errado, tipo, ele tinha que permanecer no estádio, tipo assim, porra, né? Adoro o Pet, o Pet inclusive botou o Covid no Rafa. É verdade. É, né? É, e ali, tipo assim, qual era o papel ali do dirigente? A gente fala, Pet, pô, cara, tá errado. Podia até chegar ali o Paizão, mas fala, pô, ele não, ele foi ali, ele abraçou o Pet. A gente viu depois a situação com o Gabigol também, que o Domi tinha tomado alguma decisão no jogo, tava assim, tossida, e aí, acaba o jogo, o Gabigol sai puto da vida. Você vê que era com o Domi. Porra, se o cara vai ali, ele tinha que repreender o Gabigol. Fala, Gabigol, olha só, o cara é treinador, irmão, na hierarquia aqui, o cara tá... É, não tá, né? O organograma do Flamengo até o treinador reflete muito o espírito também do dirigente. Perfeito. E hierarquicamente não é esse. Hierarquicamente é presidência, diretores, jogadores, e depois vem um técnico. Por isso que o técnico é trocado assim, o técnico é descartado desse jeito, e o técnico tem moral pra fazer nada. A não ser aquele que vença todos os jogos. Porque, quando as coisas vão, é o técnico. Porque o organograma do Flamengo tá errado. Então, por isso, até que essa paternalização toda, esse protecionismo todo do Marcos Braz. Inclusive, porque eu falo, tema que a gente falou, pô, Willian, mas por que tu não renovaria com ninguém, né? Aquela mudança, novas referências de liderança. A gente falou muito de rendimento, mas eu tô falando mais do que rendimento. Falar um pouco de postura. Primeira semana, segunda semana do Domi, isso por isso que eu falo que a mídia tem muita culpa, seja a tradicional ou a independente. Saiu aquela notícia que o Domi falou que o Flamengo não ganharia a Libertadores na sorte novamente. E a notícia foi só essa. E, obviamente, foi um massacre em cima do Domi. Que cara, presunçoso, falando que eu não conheço a história do Flamengo, falando que não vai ganhar. Ninguém falou da razão. Os jogadores dispersos que não estavam prestando atenção numa didática lá dele, tático. Isso é um absurdo, cara. Isso é um nome de respeito, cara. Ninguém falou da razão por ele ter falado aquilo. O Domi não chegou e falou assim, aí tô afim de falar um negócio pra vocês. Vocês não vão ganhar de novo, hein? Foi uma consequência de uma razão que havia jogadores dispersos numa reunião tática. Tiram de contexto tudo, né? Não, levaram pra narrativa popular da narrativa do like. Ah, vamos botar o técnico sempre como vilão e os jogadores como assim. Principalmente porque eles eram atuais campeões de tudo, porra. Sim, sim. Então, ali já tava demonstrando, cara, vários, vários capítulos, vários capítulos, reuniões, muitas reuniões na sala do Rogério Senne com os mesmos jogadores. Então, é um processo que vai desgastando e que vai se criando uma forma pra um grupo que dificilmente você vai conseguir fazer uma ruptura. pra você ter ruptura você precisa de respaldo. E o respaldo é o Braz que é o paisão. Paisão. Paisão, pô. É o paisão. Na verdade, pra você ter um dirigente como o Braz, ele é vencedor, é um cara que tem estrela, né? Isso aí não tem como ninguém negar. Hipercampeão. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Tipo assim, o certo seria, na verdade, ele e o Bruno Espílio fazer a dupla. Tipo assim, o policial bom e o policial mal. Um aperta, outro assopra, né? Porque... É necessário nessa gestão de pessoas você ter o equilíbrio. Você também não pode ser só aquele que bate e você não pode ser só aquele que assopra. Você acha que o Flamengo, por exemplo, o trato com o Gabigol? O Gabigol tem uma personalidade muito forte. O Gabigol é um animal da bola, né? O Gabigol, ele se entrega de um jeito que é impressionante e tem contribuição histórica com o clube. Você acha que o Flamengo passa demais a mão na cabeça do Gabigol? Olha, não... O Túlio deu um exemplo aqui do caso do Domi e tal. É, eu não tenho muitas informações sobre isso, diferente da reunião com o Domi, essas coisas, mas ao que o Flamengo demonstra, né? Algumas pessoas, inclusive na frente das câmeras, parece que tem muitos tratos com o Gabigol. Sim. Eu acho que essa é uma palavra que está muito na moda, né? Que o torcedor também abusou muito isso para justificar certos... Respaldar, né? Algumas escolhas. Gratidão. Gratidão foi uma... Quando sai um jogador para renovar o contrato, você pode ter certeza que vai estar lá nos comentários. Gratidão. Gratidão. Como se a gratidão fosse... O cara é, o cara é um escravo do que o cara fez. Eu acho que sim. E é muito difícil. Mas isso acontece Flamengo, Gabigol, isso vai acontecer com qualquer... Benzema, Real Madrid, qualquer jogador que alcance esse status, mérito desse cara, é difícil você conseguir... É por causa do Levandóvis que nem tanto, né? É nem tanto, né? Não é à toa que ele está querendo sair ali, né? Ali é de verdade. Mas é difícil. Mas, de fato, às vezes parece que sim. Às vezes parece que sim. Aí falta a questão, voltando lá, o livro do A Bola não entra por acaso, que quando eles identificam, por exemplo, que o ciclo de Ronaldinho, Eto'o saiu um pouco depois, mas tinha uma galera... DECO. DECO. Tinha um ciclo acabado. Tipo assim, os caras ganharam tudo, né? Aqui, eles já não têm mais motivação, né? Você já vê. Eles identificaram quais eram esses jogadores, né? O Ronaldinho, inclusive, foi um dos primeiros a sair. Eles identificaram ali que eles já não tinham o mesmo estímulo de antes. E o Flamengo deveria fazer isso. E até acho que é uma coisa que você pode comentar. Se a gente for reparar, no início dos anos 2010, se falava muito sobre gestão, né? Gestão do clube como um todo. Então, nós temos que ter uma gestão profissional, com muitos executivos e o Flamengo conseguiu fazer muito isso. Hoje já se fala muito em SAF, mas eu vejo se falar muito em SAF sem falar como que a SAF vai ser feita. Tirando algum jornalista, tipo o Capelo, que faz destrincha e tudo, né? Ele é muito bom. Eu não sei como é que o Vasco, por exemplo, vai ser gerido. Eu não sei como é que o Botafogo vai ser gerido. Aí teve uma semana que eu li lá, o cara comprou o Lyon, mas ele continua, vai botar... Eu não sei como é que é, entendeu? É um negócio... O Flamengo já, para mim, é muito mais claro, eu falando o clube num todo. E hoje a gente se vê falar muito sobre departamentos de futebol, estudos, né? Tecnologias, ciências. Você acha que o Flamengo precisa de ter essa ruptura? Eu não estou falando da ruptura do jogo, né? O estilo de jogo, eu acho que eu tenho bem claro o que a torcida do Flamengo quer. O Flamengo quer que o time jogue ou como 81 ou como 2019. Seja o protagonista. É, tipo assim, vencer. O cara chega lá, candidato, não, o Flamengo vai vencer. Pô, lógico que é vencer. Mas tu não acha que agora a nova... Não vou dizer que é moda, mas talvez vira essa necessidade de ter essa ruptura na estrutura do futebol também. Eu acho que é o seguinte, cara. A gente tem falado muito sobre alguns aspectos mais tecnológicos também, né? Inclusive o Flamengo contratou... Cara, o Flamengo fez o investimento. Ele comprou o melhor dispositivo tecnológico para você aferir a condição física dos jogadores. Que é o tal do Vimo. Então o Flamengo foi lá. O telão que vira... Vira um repulisso, assim, cara. Aquilo ali é praticidade, cara. Poderia ser até linha, mas é praticidade. Então, enfim... É necessário, cara. É necessário. Mas é difícil com pessoas que não têm uma mentalidade profissional... Parece que... Meio jocoso, né? Que o cara é amador. Estou dizendo que realmente saiba do que... Um cara que está por inteiro em uma gestão profissional na questão de... É um cara realmente do ramo. Não é um político com cargo de coisa. Não é um sócio com cargo. Estou falando de um cara realmente de futebol. De você pegar. Conselhinho de futebol, pô. Lá é formado por conselheiros. É, isso aí. Aquela coisa. É... Tecnologia, ciência, né? Psicanálise, como queira, psicologia, fisiologia e o futebol. São departamentos diferentes que trabalham juntos por um objetivo. Qual é o objetivo? Eu quero que o Túlio performe ser o máximo. Ele vai otimizar o máximo. Para isso, eu contratei o Rafa, que é um técnico que consegue otimizá-lo e você vai ter a questão aqui, ó, da psicologia, da fisiologia, da tecnologia e o futebol. Eu acho que sim. Agora, ele não é... As pessoas acham que ele mora para outra também, né? Esses clubes que conseguiram fazer isso, Barcelona, Ajax... Isso aí na Europa já é. Também não é assim, gente. É, calma. É aos poucos. Mas, enfim, é difícil, não é... Mas é um caminho que o clube brasileiro que conseguir fazer isso, que nenhum conseguiu ainda, vai largar. Nossa. Eu sempre falei que o Flamengo sempre precisou no departamento de futebol a mesma gestão que ele teve nos outros setores do clube. Entendeu? O futebol do Flamengo, eu falo assim, ah, qual é a diferença do futebol do Flamengo? Aí eu estou falando do lance de gestão. Lógico que na época do Márcio Braga, da Patrícia Mourinho não tinha centro de inteligência, era um outro... Mas a gestão de quem está ali que vai tomar a decisão para contratar, que vai tocar o dia a dia, é o mesmo modelo de antes, né? É porque, assim, ó, esses dias eu estava até refletindo sobre isso, né? A gente criticou bastante o da Nuri e eu mesmo critiquei, mas talvez se não fosse o Tanuri a gente não teria lá o centro de excelência e performance, cara. Ele foi o cara que levou aquilo para o Flamengo praticamente. Levou, como eu falo assim, levou a ideia, falou, olha, vai ser importante de ter aquela... Mas que é... Sei que era a bariátrica, mas que era aquela bola lá que o pessoal fazia muita... O Hulk, inclusive, tem uma em casa, né? É, o Hulk tem uma em casa e tal. Então, assim, foi um cara responsável. Então, assim, você precisou de ter um profissional que, de certa forma, está meio que fora da caixa e estude para falar, não, isso aqui é importante, né? E como telão, pô. O que vai se fazer do telão agora? A gente pergunta. Netflix. Vai passar o coluna do Flamengo lá. Pode Flamengo. Vai passar o pode Flamengo. Galera, confere o likezinho agora. Produção, joga a vinhetinha do deixe seu like, né? Pelo amor de Deus. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal também no canal do William Godoy. William Godoy, né? William Godoy, não tem? William Godoy. Não tem nenhum canal do William Godoy. É o William Godoy. Não, o William Godoy do... William Godoy do canal William Godoy, não. É o William Godoy do William Godoy. Não tem nenhum canal do William Godoy. Queremos trazer Mauro Santana aqui. De qual canal? Do Mauro Santana. A gente tem que apresentar ele assim. Claro. Estamos aqui com o Mauro Santana. Aí entra... Do canal Mauro Santana. Do canal Mauro Santana. Pô, vai ser sensacional. É isso aí. É maravilhoso. Então, vamos lá. Deixe seu comentário também. Compartilha no Twitter usando a hashtag podeflá para você ter o seu comentário em destaque por lá também. Godoy, essa temporada é a temporada do Palmeiras? A gente estava falando ali antes. Difícil, né, cara? Fazer essas previsibilidades. Mas, se for, é justo que seja. Porque é o trabalho que está tendo uma continuidade. É o melhor elenco do Brasil? Difícil de responder. Não sei te responder. É o melhor trabalho do Brasil. Disparado. O melhor elenco talvez seja otimizado por um melhor trabalho. É aquilo que a gente falou lá atrás. O trabalho do treinador otimiza os jogadores. Os jogadores otimizam. Eu acho que tem algumas carências também. Quais são os pontos fracos do Palmeiras? Não gosto dos laterais do Palmeiras. Mas se adaptaram bem ao modelo de jogo do Palmeiras. O Rony trabalha como um falso nove, cara. Isso mostra como o cara potencializou o time. O Rony não seria esse falso nove. Não teria essa importância. É um jogador com muitas limitações. Então, assim, é um trabalho, cara. Então, se realmente for a temporada do Palmeiras, se for campeão brasileiro, se for finalista da Copa Libertadores, é uma consequência, cara. É uma absoluta consequência daquilo que eles estão conquistando eles estão onde estão porque eles estão conquistando. Porque senão parece que não, eles têm convicção no trabalho. Não. Está ali porque está ganhando para caramba, mas sem dúvida nenhuma é uma consequência. O que o Flamengo de hoje tem de melhor e de pior no seu plantel? O Flamengo de hoje tem de melhor e tem de pior. Lembrando que o Cebolinha daqui a pouco vai estrear, o Flamengo segue no mercado acompanhando. praticamente, né? Dentro de campo, né? Dentro de campo. Porque fora de campo, eu acho que o problema do Flamengo está fora de campo, inclusive. Vamos lá. Dentro de campo, eu acho que o Flamengo tem de melhor. Vou dar nomes aos bois. Arrascaí e Gabigol. Ele tem de melhor. Nenhum time da América do Sul tem esses dois. Nem próximo a esses dois. O Hulk, perfeito. O Hulk é muito bom, né? Muito bom. O Veiga é muito bom. Mas, muito bom esses caras. Mas, os dois estão juntos. O Veiga não está junto com o Hulk. Então, o Flamengo tem essa dupla. Que bom que não está, né? E que bom que o Pedro também não foi para lá, né? Isso. E o que o Flamengo tem de pior dentro de campo, na minha opinião, existe um desequilíbrio em algumas posições entre essa lateral direita, que o que está no banco é sempre melhor que o titular. É um ciclo que a gente vai vivendo desde Pará e Rodinei. O Iato se chamou Rafinha. E os volantes. Está complicado. E isso aí é para o jogo do Paulo Souza, é para o jogo do Dorival, para o próximo. Falta encontrar. Um jogador como o Vidal resolve o meio de campo do Flamengo? Um ano, né? Vai resolver um ano. Próximo ano vai ter que contratar outro de novo, né? Pela idade, pela... É uma solução paliativa? Uma solução paliativa? Perfeito. Uma solução paliativa. Sua opinião sobre o João Gomes? Muito potencial. Muito potencial. Mas, precisa melhorar algo que hoje no futebol é pré-requisito. domínio, passe. Domínio, passe. E para a galera que gosta do táticas, o tal do domínio orientado. Que é você dominar para já colocar numa... Exatamente, para te agilizar. Para facilitar o próximo movimento, que é o passe. Agora, a voluntariedade dele, cobertura dele, senso de cobertura. O senso de cobertura, ele é muito importante. É impressionante, cara. Nem sempre ele desarma, mas ele está para fazer a cobertura. Então, essa ajuda mútua, né? Então, eu acho que ele é um cara para se desenvolver. Se ele pega um técnico disposto a desenvolver, e ele está apto também... Eu tenho que o jogador ficar perninho. Não sei se é o caso do João Gomes, tá? Estou aqui. Acho até que não. Acho que não, mas desenvolve. Porque ele tem um senso de cobertura e sabe impor a condição física. Não é um jogador violento. Muitas das vezes, o João Gomes acaba fazendo faltas e recebendo cartões amarelos. Muito mais por essa péssima arbitragem do futebol brasileiro que gosta de picotar jogo e dar amarelo para jogador, aí dá para o João Gomes. É fácil dar para o João Gomes, né? Opa, vem cá. O João Gomes, vou dar um amarelo aqui para você. O Felipe Melo, ele precisa ser uma falta mais escandalosa para dar. Para o João Gomes, é só um pisãozinho aqui. Mas eu acho que ele é um jogador que pode muito se desenvolver. Ah, William, está pronto para... Não, calma, pô. Calma. Mas está num processo... Já fez grandíssimos jogos com a camisa do Flamengo. E o Lázaro, que fez gols importantes em Libertadores, Copa do Brasil, um gol ali que muita gente comparou com o do Carlos Eduardo, em 2013. A importância pode ser a mesma, né? O estádio, quem sabe, né? O Lázaro é uma reinvenção. O Lázaro, foi o mérito do Paulo Souza, colocou como ala esquerda, cara. Como ala esquerda. E aí eu falo porque acompanhava a base, acompanhava o Lázaro. Inclusive o Maurício, né? Que agora está no Vasco. Quando ele colocava o Lázaro de ponta esquerda, eu falava assim, pô, o Lázaro é por dentro. O Lázaro não é... Pô, o Lázaro está no profissional. Aí joga na ponta. A paixa dele era na entradinha ali da área. Isso. Aí eu falei, pô, na ponta não vai render. O cara trabalha por dentro. Não vai... E aí o cara como um ala esquerdo. O cara que a gente está falando de uma outra tipo de posição. Interpretou muito bem. Interpretou muito bem. Foi evoluindo. Se vocês observarem o Lázaro, agora não sei como é que é com o Dorival, é outra... Ele pegava a bola, ele já acelerava. Antigamente ele pegava a bola, dava aquela cadenciada. Não, ele tem que acelerar. Como um ala, o espaço está ali, você tem que ocupar o espaço. Então para pouquíssima idade, pouca experiência que ele tinha para fazer aquela função, ele virou um reforço do Flamengo. O Lázaro, ele se tornou um reforço do Flamengo. E assim, tem... Cara, está iniciando, curva de ascensão, mais um que está para cima. E o gol do Flamengo? Gol? É. Ficou difícil, hein, cara? O Santos resolve a situação? Ele tem que resolver. Ele tem que resolver. Ele tem que resolver. Primeiro, o Dorival vai resolver que o paternalismo não é o caminho para ele ser competitivo. Ele vai ter que resolver, porque se não resolver, ele não vai ganhar os jogos. Pois é. Ele vai ter que resolver. Ele resolveu, vai ser o Santos, né? Que já trabalhou com o Dorival. Com o próprio Dorival. Então assim, é um cara que... O que eu gosto do Santos, tá? Não é um goleiro que vai fazer uma defesa espetacular, que vai sair a foto no dia seguinte. É um cara tranquilo, de posicionamento. E tem um jogo com os pés, não é essa exigência que hoje existe. E tem que existir mesmo, porque senão... Se tiver um cara só rifando a bola, você vai perder a posse da bola. E o Flamengo não quer ser protagonista? Ele não quer jogar como 81? Não quer jogar como 2019? Ele tem que reter a bola. Ele tem um jogo que... Não é o habilidoso, ele não precisa ser o Neuer, não precisa ser o craque, mas ele tem um jogo com os pés que é o que o Flamengo precisa. Eu acho que vai... Precisa ser ele no gol nessa temporada aí. Boa. Taticamente falando, por que o Paulo Souza não deu certo no Flamengo? Chegou, enorme expectativa, porque depois foram criando várias teorias. Não, porque é reformulação e tal, mas o estilo, a formação de jogo dele não pegou no Flamengo. Lanças de jogar com 3... Até a torcida, por mais que tinha o com, sem a bola... É, vamos... Vamos tirar isso tudo? Vamos tirar isso tudo? Porque vai falar resistência, vai falar... Vamos falar só a campobola? Faltou peça. Faltou peça. Para o que ele queria. Eu não esqueço, o Paulo Souza, ele foi apresentado, né? Embaixador do canal. Quando o Flamengo está negociando já com o técnico, a gente já vai fazendo os estudos, vai preparando. Aí o Flamengo negociou, ajustou lá, tudo certo. Paulo Souza. 48 horas depois, já estava com o vídeo praticamente pronto. O vídeo era não será fácil para ele, escapa, Andres e Arão. Eu tinha convicção de que... Mas teve alguma postagem sua que viralizou quando ele saiu aí com o pessoal. Olha aí, que não sei o que. Ele já falou aí. Eu tinha convicção de que não ia dar certo com aqueles volantes. Porque eu vi a exigência do que ele queria para os volantes e a incapacidade que aqueles jogadores tinham para fazer aquilo que ele queria. Então, estava na cara que aquilo ali não ia funcionar. E o que ele queria dos volantes? Que eles fizessem todas as funções possíveis no meio campo. Ele queria o canteio... Sim, são responsabilidades, cara. Inclusive, o Paulo Souza acabou respondendo isso na oportunidade ao canal. Ele usou figuras geométricas. Então, a gente vai imaginar o pentágono, hexágono e tal. Sim, sim. O volante, ele está no epicentro de todas essas figuras geométricas. Que jogador do Flamengo que tem essa capacidade de formar triângulos na esquerda, na direita, na frente, retenção, cobertura, proximidade. Tinha o Gerson. Esse jogador. Que é craque. Esse jogador. Mas o Gerson a gente está falando de uma outra prateleira. O André Zorão não ia fazer isso. O Thiago Maia não ia fazer isso e o João Gomes ia ter muita dificuldade para fazer isso. O João Gomes ia conseguir fazer a cobertura, ia conseguir fazer a proximidade, mas o que o... Então, assim, estava na cara. Esse foi aquele vídeo que a gente solta falando assim, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não será fácil, não foi e não ia, cara. E os volantes são peças fundamentais para o jogo dele. São fundamentais então estava na cara que... Você acha que ele não poderia mudar alguma coisa no conceito dele para ajustar? Ajustar. Aí que está. CD um pouquinho, né? CD. Aquela saídinha que tinha 3 e era 2, né? Que a gente chama de 3 mais 2. Dois jogadores para receber de costas. Deus nos acuda, cara. E uma coisa que eu observava às vezes e comentava no jogo, não sei nem se eu estou correto, mas era, por exemplo, o Flamengo estava atacando, né? Aí, geralmente, atacava ali os extremos subindo e os volantes tipo assim, tinha hora que você viu o Arão estava lá na grande área adversária. Na hora de recompor ficavam uns buracos assim, absurdos, né? Uma coisa que muitas vezes todo mundo sabe, eu sou um crítico do Andrés porque, pô, né? Por motivos óbvios. E eu falava assim, cara, mas eu olhava que o tipo de marcação que o Flamengo fazia na recomposição ali, a dificuldade independia do volante. Porque se a gente for pegar aqui, as duplas de volantes que já teve com o Paulo Sô foram várias. Várias. Ele foi testando vários ali. Vários, vários. E todos tinham o mesmo problema. Todos os jogadores. Sim. Essa movimentação no táticeis chama-se vigilância defensiva. O time está atacando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, vai cruzar essa bola, mas só que os jogadores ficam ali por rebote. É o nosso rebote. Mas eles não estão atacando, eles já estão defendendo. Eles já estão defendendo sem bola. Por isso que eles sobem, mas aí o cara infiltra. Aí tem a questão cognitivo, interpretação, boa vontade, mal-vontade, sabe? Muitas coisas que fazem parte dessa prática do jogo, mas que de fato, eu acho que já ia ter uma certa... A indolência, a negligência. Então eu acho que já ia ter uma certa dificuldade e eram principais, os pilares. Eles eram pilares por estarem de fato no epicentro do campo. É muito curioso se você traçar o Flamengo com a bola, com a bola e sem a bola, com a bola com o Paulo Souza, saindo com três, aí você libera os dois alas, você coloca o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro por dentro, o Gabigol. Se você traçar geometricamente, fazer vários, você vai perceber que eles estão na paralela e no epicentro de todos os outros jogadores. E tanto que eu falava lá no canal, ele trabalha com dois oito, dois camisas às oito, ele não trabalha com cinco e com oito, que a gente está um pouco mais acostumado. Não faltou o Gerson e o Paquetá, ele chegou num momento erradaço, o Paulo Souza. Cara, estou um puta de um craque na análise, fenômeno. E assim, eu tenho uma curiosidade de bastidor, falando mais de você, lá do pessoal e tal. Como você acompanha o jogo, você deve assistir o VT do jogo, não sei se você assiste duas, três vezes, como é que é, papel e caneta, no celular, no bloco de notas, você faz as suas anotações, como? É bem simples, cara. É mais simples que a galera, imagina a gente tem lá, realmente a gente acompanha lá pela TV e tal, e aí eu já vou, eu vou, a minha análise, do que eu preparo para o jogo, ela já vai sendo de imediato, conforme vai acontecendo. Eu não preciso rever, só se tiver uma dúvida para pegar, a galera, não pode fazer errar um nome. Se você usar 10 minutos de um vídeo, falou tudo certinho, mas se você trocou, Zé por não sei quem, já era. Então assim, é mais uma dúvida, mas já é de imediato, né? Porque a questão de, passa por essa experiência, de você ver no estádio, quando você vê pela TV é muito mais fácil, porque você está dependendo só da imagem. Então, eu nem gosto de fazer análise por jogo de televisão, porque eu fico escravo daquela imagem. Abre um pouquinho essa imagem. É muito fechado, tem alguns estádios que são péssimos para analisar jogo de futebol, o Mineirão é um deles, é muito fechado. E o da Arena já é, eles abrem um pouquinho mais. Então, enfim. Qual a Arena? A da Arena do Atlético-Panoense. Ah, sim, da Arena Baixada. Já é um, e já é um pouco mais alto. Do Corinthians, também facilita um pouco a visibilidade pela TV. Mas é isso, é bem rápido, então é bem fácil. E aí depois a gente pega alguns tópicos mais importantes, porque dá para fazer de uma hora, né? Mas o cara não tem paciência lá no canal. Não, tu faz teus vídeos o quê? 10 minutos, mais ou menos? Eu faço em média 10 minutos, porque é a média que a galera gosta de assistir. Se o cara ficar meia hora, eu faria de meia hora. Você faz pauta? Não. Tópicozinho? Não, não. Vai no ao vivo? Nem texto, nem nada. Liga lá a câmera e vamos lá. Essa espontaneidade, eu acho que... Você que edita seus vídeos? É, eu sou eu que edito. Por isso, quando fica mal editado, a culpa é realmente minha. O responsável é o senhor. O William Godói é redator, é o apresentador. Eu sei como é que é isso. É, mas eu tenho... O William Godói do canal William Godói. Eu tenho prazer, cara. Absoluto prazer, assim, de fazer todas essas tarefas, um dia, quem sabe, a gente não consiga terceirizar. Mas vou ser chato, porque a exigência... É grande. E a gente trata com muita responsabilidade, aquilo que a gente faz, o que a gente fala pra cravar alguma coisa ou pra trazer, de fato, uma informação. Eu sou aquele cara que apura com um, aí quando faz a notícia, apura com um, confirma com o outro. Aí a notícia já foi embora. O cara já deu. Mas só que pra dar é porque a gente tem a certeza do que a gente tá falando. Vamos contratar, Túlio, aqui pro coluna do Fla? Vambora. O salário é... É o quê? Absurdo. Vamos passar por cima do Simon aqui. Aqui é a produção, produção. Já passamos por cima da produção também. Estamos passando toda a cadeia hierárquica do coluna. Também o Flamengo isso aqui, né? Assina aqui. Assina aqui. Pega o cartão. Também o Flamengo aqui. A gente é o conselhinho do coluna. A gente faz a selfie posta. Tem crack novo no coluna. Tem crack novo em coluna. Aí o William assim com a camisa do lado do... Do lado do urubu antigo que não trocou ainda. Beijando. Beijando o escudo antigo. Estamos em 2005, né? É, tipo isso. Não, o Flamengo atual, pô. O Flamengo 2018 remodelou o... Modernizou os seus símbolos. Pô, até hoje você passa lá e você vai no clube. É acredito. Você vai... Os caras não fizeram, pô. Mudança. Aquela pintura que fizeram. Aquilo é horrível, né? Aquela coisa do Vasco, aquilo ali. É. Mano, não dá. É, diagonal. Pô, ali é diagonal. O Flamengo é diagonal onde? Ah, ele mandaram mal, né? Tu vai na arquibancada ali e ainda vai ter um preto que chama atenção. Pô, aquilo é absurdo. Clube família, né? Com esse ambiente familiar. Não, cara, eu fico pensando assim, o cara que desenhou, porque se, vamos supor assim, o Túlio, o Túlio lá no Flamengo, eu sou o vice-presidente do Flagávia, que é o cara que cuida daquilo ali. O cara chega pra mim com aquele desenho. Eu ia perguntar quem foi que fez, pra não fazer mais. Porque ele falou assim, se for funcionário, já vou demitir, irmão. Falei, irmão, você conhece a identidade do Flamengo? A identidade do Flamengo não é essa. Aquilo dá pra ser no Vasco, pô. Horrível aquilo. Igual eu vou lá quando eu crio meu time lá no FIFA, aí você, agora tem que fazer a camisa, né? Sim, sim. Pô, tem a camisa lá, tipo do Vasco, pô. Eu não meto meus times com aquela camisa, entendeu? Pô, tá maluco. Cartola, enfim. Você joga em Cartola? Cartola eu não jogo, não. Também não. Eu não consigo torcer. Por videogame, senhor, FIFA você joga? Já joguei mais, hoje jogo mais automobilismo. Saúde mental, agradeço. A gente ia fazer o campeonato de FIFA também, né? É. Campeonato de FIFA, né? Mais... Vamos chamar os todos analistas táticos aqui. Seria maneiro. Né? O William Godoy. O Maneiro. O Bernardo também. Maneiro, maneiro. Você acompanha, o que você vê no YouTube, cara? Cara, então, eu não vejo, eu não vejo de fato muita coisa, não. De verdade, eu não vejo muita coisa. De futebol, assim. Eu acabo, então, de futebol eu acabo vendo mais entrevistas, mais... Não vejo, não consumo, não é algo que, assim, pô, o pessoal até... Fica com meio escroto, né? Porque o pessoal, às vezes, lá nas lives, pô, William, você viu o cara falando não sei o que, o vídeo, pô, não vi, sabe? Mas, assim, pô, não sou muito de consumir, de verdade. Eu sou bem crítico, inclusive, cara, a essa questão da... Eu dou muita importância a essa pluralidade que tem, mas eu sou muito crítico a isso, então, não acabo consumindo muito. É legal, porque tira um pouco da competitividade que rola, né? Então, a galera que fica vendo o outro pra ver... É, por exemplo, às vezes pinta, né? Que o cara pegou lá o vídeo, lá, botou... Nem estou sabendo, porque se alguém não me falar, não consumo mesmo, de fato. Às vezes cria uma rivalidade. William Godoy ou... Sei lá, fala alguém, Túlio. É, alguém que analisa aí. Fala alguém, Túlio, só pra gente... William Godoy, deixa eu ver. Bernardo Ramos, você falou do Bernardo Ramos, que é meu parceiro. Parcerá-se. Meu amigo, adoro o Bernardo, a gente quer o Bernardo aqui, não pode falar também. O Bernardo, inclusive, foi um dos caras também. Quem é melhor? Quem analisa melhor? William Godoy ou Bernardo Ramos? Não, não vou fazer... Não vou entrar nessa. Parcerá-se. Ele entrou, perguntou pra você, com o que você assiste, aí ele já... O Bernardo foi um dos caras que, assim, foi o que mais foi contundente na questão do Paulo Souza. Eu falei assim, olha... O Bernardo é incrível. Não é o treinador ideal. Você ainda foi mais, tipo, ó, isso aqui... Isso aí passa um pouco pela característica do canal, eu levo umas pancadinhas. Evito colocar meu gosto pessoal. Inclusive, às vezes, fica meio que mal interpretado, sabe o que é? Porque o meu gosto pessoal, com toda a relevância que ele tem, não tem relevância nenhuma. Apenas o meu gosto pessoal. Então, assim, quando eu vou analisar um técnico, dificilmente haverá uma análise com a minha interpretação sobre aquilo. Eu vou interpretar o que ele é. Você tem que ir em cima dos dados, das informações que você tem. Na live, a gente tira uma resenha, aí tu me pergunta. Mas quando eu vou trazer sobre um cara, é aquilo ali. Não vou botar... Quem tá muito ali no dia a dia, às vezes mistura até o trato com o amigo, né? Ah, o cara é meu amigo. Não vou falar mal. Isso aí acontece... Não, mas uma coisa que ele fala interessante, que assim, muitas vezes o comentarista, ou o cara que dá opinião, ele entra muito no lance de ser o cara que vai fazer meio que a previsão. Gosto assim, Flamengo contata com Cebolinha. Aí você pergunta assim, e aí, Cebolinha vai dar certo no Flamengo? Tipo assim, é uma coisa... Você fica ali, pô, será que vai dar certo? Então você meio que faz uma previsão. E você acaba meio que se comprometendo. Por exemplo, eu perguntava assim, ah, você queria que o Rogério Ceni viesse para o Flamengo? Não. A única... Mas foi o único campeão depois. sobre um técnico, que eu acabei realmente botando a minha opinião no trabalho. A partir do momento que começou, foi antes. Antes de o Flamengo contratar, que já estava havendo uma... Foi sobre o Renato Gaúcho. Renato. Que eu falei, dei meu gosto lá, minha opinião, que sinceramente, se o cara gosta, não gosta, beleza, faz parte. E falei, já pensou Felipe Luiz fazendo caça? Não é que o Flamengo perde a Copa Libertadores com o Felipe Luiz fazendo caça e o Flamengo toma o primeiro gol assim? Não, e eu tenho certeza que você torceu muito para dar certo. Lógico. Isso aí é surreal, cara. Eu vejo algumas. Estou torcendo contra porque tem que... Cara, para, para, para. Não, isso não tem nada a ver. Então, quando eu vou fazer análise sobre o trabalho de alguém, eu tiro o meu gosto pessoal e uma análise fria do que é. Aí na resenha, na live e tal, a gente dá o nosso doção de opinião. Mas o vídeo é preparado para analisar aquilo. É aquilo e ponto. É porque, assim, falando que é tranquilo, inclusive você pode até falar como é que você faz. você já falou, você não assiste vídeos, né? Sim. Não consome muito o YouTube, mas para você ter ali até se modernizar e agora estão relançando vários livros bacanas sobre táticas, né? Tem até um livro agora que fala do Brasil de 70, da Copa. Como é que você se prepara, se moderniza, está ligado nos lançamentos que estão sendo traduzidos aqui para o Brasil? Tem muitos livros agora que até o Pirâmide de Vertida que é muito... Ele é clichêzão. Ele é clichêzão, não, mas assim, antes não era. Porque, assim, a galera tem a versão em inglês porque não tinha. Sim, sim. Até bem pouco tempo o livro das editoras independentes são importantíssimas, né? É. Como é que você lê? O que você está ali para se atualizando? O que você pode sugerir? O que você está lendo atualmente? Nesse momento? Nesse momento. Não, e também falar o que você... Ele vai falar Harry Potter. Harry Potter é a pedra filosofal. Aí eu vou levantar e vou embora. Não, nesse momento eu estou lendo um livro que é sobre o Maracanã do professor historiador, o Luiz Simas. Luiz Porro. Simas é... Que isso? Sobre o Maracanã. É esse. Pode crer. Maracanã virou terreiro. Isso. Eu estou lendo sobre esse... Sensacional. Maravilhoso. Já leu? Me empresta depois. O livro ainda não li. O Simas eu conheço. É esse aí que eu estou lendo. Gosto muito dessa relação da arquibancarda, cara. Eu acho que isso nos forjou, cara. O primeiro dia que eu entro no Maracanã, que meu pai cria toda uma expectativa, que eu estou na rampa para subir o Maracanã e eu vejo aquele clarão azul, essa imagem, ela não vai sair da minha cabeça, cara. O pessoal fala, né? Quando a gente morre, há um... Vai recapitular algumas imagens. Flashback. Esse flashback vai estar, cara. Porque ele... Essa imagem. Então, estou lendo esse livro. Muito bom. Inclusive, muito bom. Estou gostando pra caramba. Relembra muitas coisas do Maracanã. Maracanã antigo, né? Ou o Maracanã. É um jeito verdadeiro. Sim, mas conta a história do Maracanã de um jeito diferente. É. E é mó barato. Então, é esse que eu estou... Mas se alguém quiser falar assim, pô, hoje eu quero começar, eu quero buscar ter o mesmo conhecimento que o William na tática, o que eu vou ler? É, cara. O Pirâmide Divertida, ele é importante, apesar dele já está meio... Todo mundo sabe desse livro, mas ele é importante porque conta a história lá no primeiro Escócia, Inglaterra 0x0, jogo horroroso, que eles se basearam no rugby. Então, é importante o cara entender as mudanças. É importante ele entender a evolução. Esse é muito importante, esse livro. Para um futebol jogado por ideias, muito importante. É um livro português, mas com a leitura densa, muito boa de ser feito. Aí, a gente vai para o outro lado, Taticamente. É uma obra ótima do PVC, que ele usa esse trocadilho do Taticamente. Mente, perfeito. Simples, mas assim, para o cara entender, ah, o Brasil jogava assim, na Copa de 50 ele jogou assim, sem bem, bem embrionário também, bem tranquilo. O número do jogo. É um livro muito bom, que tira aqueles estereótipos. Faz o chuveirinho porque vai ganhar. Aí, o cara mostra, ele comprova que para você fazer o chuveirinho ganhar, você tem que fazer uns 20 chuveirinhos para fazer um... Você acha que essa é a melhor realmente jogada? Aliás, eu tenho uma pergunta. Escanteio curto. Sim. Tem uma ciência por trás do escanteio curto. Tem. Tem. O que você acha? Tem que ser bem trabalhado. Eu fico muito bolado. Não, é, tem que ser muito bem trabalhado. Tem que ser muito bem trabalhado. Porque nunca dá certo no Flamengo. Escanteio no primeiro pau também, né? Então, vamos lá. O escanteio curto e o escanteio batido para a área, ele nunca dá certo. Só que a nossa memória afetiva grava os que dão certo. E a gente trata isso como... O gol do Angelinho. A gente trata isso como uma regra. Mas para bater um escanteio para dentro da área e funcionar, você tem que bater uns 15, 16, 20. É muita coisa. Então, a questão do escanteio curto é você... Não adianta você ter o escanteio curto, cara. E você dá para um cara que não vai conseguir fazer o cruzamento. Porque você fala, porra, por que deu para ele cruzar? Porque se a bola estava parada, por que não cruzou? O negócio é o seguinte, é você movimentar a defesa do adversário. Existem defesas, a forma de se defender, que com a cobrança curta, você dá uma embaralhada naquilo ali e você consegue ocupar muito mais espaços vazios. Depende muito do adversário. Eu gosto de tratar assim... O Flamengo nunca deu certo. Até hoje... É raríssimo, é raríssimo. Eu gosto de falar isso. Não gosto de botar esquema perfeito. O pessoal sempre traz, qual o melhor esquema? Eu acho mais... Eu, assim, trabalharia assim, da forma mais adequada contra o adversário. O que o adversário não quer que eu faça. E através dali, eu acho que você pode criar um mecanismo perfeito, em aspas. Tem até um livro também, você deve ter lido com certeza, o Soccernomics, que ele é todo cheio em cima de dados. Ele comprova ali porque a Inglaterra, depois de 66, nunca mais ganhou uma Copa, né? Então é... Agora, um assim, desculpa, o negro do futebol brasileiro. Ah, esse aí é... Incrível. Mário Filho. É obrigação. Mário Filho. Isso é obrigação. Isso é obrigação. E agora está muito mais fácil, porque teve uma nova edição. Então, assim, a galera... Pô... Mas, assim, o Soccernomics é interessante que você vai vendo ali, de fato. Aí o cara vai... Justamente isso que você está falando. Tipo, ó... A Inglaterra joga assim, né? Então, tipo, eles têm um estilo de jogo dessa forma. Sendo que, para eles fazer um gol, eles precisam fazer sei quantos minutos, sei quantos chutes, e vai comprovando essa questão da ciência. Você falou um negócio interessante que uma vez, na final do Carioca, eu falei assim, ah, o Abel Braga deu um nó tático no Paulo Zouro. Não, mas o Abel Braga só ficou atrás. Falei, ué, mas quem se defende é tática. Você concorda com isso? Sim. Tipo assim, Mourinho na Inter de Milão contra o Bacenho, inclusive. É o Abel Ferreira, né? Defensivamente, é legítimo. Legítimo é você... Não legítimo é você roubar. Sim. É legítimo. O jogo defensivo, ele é legítimo. Você desequilibrar emocionalmente... Mas é exagero eu falar que deu um nó tático? O nó tático, ele deu uma banalizada, Túlio. Eu não sei qual foi a tua intenção do... Não, a minha intenção foi dizer o seguinte, tipo assim, o Abel olhou ali e falou, olha, o Flamengo é um puta. O Flamengo foi na roda, Túlio. É um puta de um time. Ficou na roda, Túlio. Não, então, mas assim, o Flamengo é um puta de um time. Se eu jogar aberto, tipo assim, eu vou me ferrar. O Flamengo vai ter espaço pra jogar, eu vou ficar aqui e ser mais conservador, né? E quando tinha bola? Isso aí, vou sair na boa. Tipo assim, o pessoal olha no lance, tipo assim, na coisa mais... No calor do momento, o cara ficou atrás. Eu falei, cara, o cara deu um nó tático. Porque nos dois jogos, o Abel, cara, ele foi muito bem. E entra dentro da criclete falou, o Abel se adaptou às características do elenco dele, olhando um pouco do adversário pra você formar o seu jeito de jogar. E você cria desconfortos. Por isso que eu falei que foi tipo um nó tático. Não um nó tático pra assim, ah, o cara, pô, deu o leão... Não, é porque trazem o nó... É, tipo, o cara já leva o jogo pro Flamengo de 2019 e Jorge Jesus, entendeu? Sim, sim, sim. Não nesse sentido. Mas, tipo assim, o cara foi ali dentro das limitações, olhou as limitações, as virtudes que ele tem, do adversário, e ele propôs o jogo que ele podia propor, pô. Se a gente partir do princípio que quando você... o seu plano e você consegue executar, a solução é atacar o ponto fraco do adversário e você executou isso bem feito, isso pode ser um nó tático. Porque você potencializou e você atacou a fragilidade do adversário. O jogo de futebol é isso. O jogo de futebol é superioridade também, você precisa ter superioridade, você precisa, né, tentar criar... Existem... Hoje o pessoal até fala, né, existem vários campinhos dentro do campo. E ali você cria, né, mecanismos, você cria superioridade, tudo isso. Pra você dar esses nós. Agora, você também pode de uma forma um pouco mais reativa criar desconforto, isso não tem nenhum problema. E a gente dá aquela condenada, né, defensivamente. Tipo, se ganhar ofensivamente vale três pontos. Se ganhar defesivo vale dois, né. É, tipo isso. Não, e a gente tem vários... O próprio Flamengo, pô, você pegar o Flamengo de 2007 e a base ali de 2008 era um Flamengo do Joel, né, que era o Flamengo do Joel, ele montou um Flamengo mais conservador, vamos colocar assim, mas tinha Léo Moura e Juan ali nas caras. Nos extremos, né, eram os extremos. É, nem usavam isso. A seleção de 94, que era uma seleção pragmática, mas cara, aquela seleção tinha muita qualidade. Bebeto, Romário, Zinho, Raí, né. Tipo, você olha e fala assim, pô, como é que aquela seleção, o pessoal fala assim, o pessoal falava daquela seleção como se fosse nada. Daquela conquista, daquela Copa ali. Pô, aí eu lembro do, acho que foi a Inter de 2009 que ganhou, né. A Inter. Que depois do... Que faz aquilo contra o Barcelona, né. Pô, aquilo ali é surreal, cara. E aí a gente entra pra uma seara que é muito complicada, muito subjetiva, que é o famoso jogar bonito. O que é jogar bonito? É plasticamente bonito, que é bonito pra você, não é bonito pra mim? Ou é jogar bem? O mais importante é jogar bonito ou jogar bem? A Inter de Milan não jogou bonito, mas ela jogou bem. Pro Mourinho foi bonito. É. O Eto'o indo lá na lateral, não foi bonito? Porque não houve uma execução, essas são várias subjetividades que a gente quando entra pra essa... aspectos do jogo, né, fica difícil. Cara, o jogo mudou demais, evidentemente. Eu tenho uma pergunta pra você sobre regras do jogo, né. Tem várias novidades no futebol, aqui a gente faz as cinco trocas, tem VAR, tem um monte de coisa que mudou. Você acha que tem alguma regra que deveria ser revista, mudada, a galera discute impedimento, enfim... Tá, essa questão da... Não digo da regra em si, tá? Mas essa execução com o aparato do VAR sobre o impedimento, ele tem que ser revisto. O que eu acho que pode melhorar. Melhorar. Você colocar lá, o caboclo lá, sentado lá, no VAR, e ele, ao olho, saber o momento que o cara toca na bola, isso não existe. Aquilo ali, aquilo ali, sinceramente, ele não tem caráter nenhum de, olha, veracidade. Tinha que ter um chip na bola pra saber qual momento que ele bate na bola, e neste momento é o cara que vai dar o stop, vai dar o pause. Mas porque na Europa, ele é muito mais, não vou dizer total, porque nada é perfeito, eu acompanho lá todos os jogos, mas é mais eficiente do que aqui. Tem também uma impressão sobre isso, é menos debatido sobre isso. Na Europa, passou um lance como esse, não vai ficar passando várias vezes não, bola pra frente, é mais um lance. Aqui a gente, aqui vira pauta. Aqui o programa vai ficar 15 minutos falando, vai entrar o central do apito e vambora. Lá não tem muito isso não, cara. Lá não tem muito isso não. E lá tem menos, o que eu acho, principalmente a Inglaterra, porque quando a gente fala Europa, a gente tá botando todo mundo e também não é assim não. É referência à Inglaterra. Inglaterra, a execução tem menos, como eu posso dizer, intromissão. Tá, é mais rápido, tudo muito mais rápido, tudo é feito de uma forma mais... Mais transparente. E não tem aquele negócio, você tá, por exemplo, pra prejudicar, hein. Você tá querendo prejudicar. Aí o Túlio do time, você também tá querendo prejudicar, não tem muito isso não, essa perseguição, esse complexo de que o árbitro tá ali pra me prejudicar. Então as coisas já acabam fluindo, mas trazendo pra mídia, pro nosso lado, é menos debatido também. Ah, é mais um momento, é mais um momento do jogo. Agora, claro, os critérios são mais parecidos, Túlio. No Flamengo Atlético, o mesmo critério vai ser no Flamengo América Mineiro. Não vai ser um critério aqui, outro acolá. Entendeu? Eu acho que isso ajuda. Mas a questão de regras do jogo, assim? De regras do jogo, mudar alguma coisa... O jogo tem muito menos espaço, muito mais físico, intenso e tal. O que você acha que melhoraria o jogo de futebol? Parar de ser permissivo com a seda do goleiro. Ali tem que criar algum momento, ou o tempo vai parar, ou esse cara vai ter que ser então atendido, porque não dá. Isso aí virou uma vagabundagem já. Método pra parar o jogo, é o goleiro não ter nem precisar participar e ele cair ali. Aí você tá falando de Diego Alves, pô. É. Por mais que você tenha descrito Diego Alves, isso remete à Copa Libertadores da América e irrita profundamente. São todos os goleiros. É um porra. Virou um mecanismo. Virou um mecanismo. Você agora não precisa mais ter a bola pra esfriar o adversário. Você tem o teu goleiro pra ter que fazer alguma coisa. Então eu acho que isso precisa ser revisto. Eu acho que não tá dando. O futebol tá... A gente tá perdendo o futebol. Eu vou pro estádio e não é pra ver o meu goleiro fazendo... Ficar lá girando. É bacana, cara. Fica lindo. Mas, cara, isso não é jogo. Eu acho que tem que ser revisto isso. Porra, de resto, não vejo nenhuma regra... A questão do impedimento é mais como o VAR pode auxiliar, né? Sim, sim. Os americanos, né? Os estadunidenses, né? Que são os reis do entretenimento. Eles reclamam do futebol, né? Que tem pouco gol. Às vezes sai um jogo 0x0. O cara tem aquela experiência frustrante. Porra, 0x0. Resolve nos pênaltes. Eles inventaram um shout-out, né? Lembra o shout-out que eles inventaram? Anos de 90, a Medioliga e Soccer, o cara pegava a bola do meio campo e ele saia correndo. Pode crer. Tosquíssimo aquilo. Horrível. Claro que a gente ama o futebol do jeito que ele é, mas você não acha que tem nada que a gente possa fazer pra melhorar o jogo além dessa questão do goleiro? Eu acho que a gente... Agora tivemos uma evolução boa do jogo, que é não precisar sair da área no tiro de meta. Eu acho que isso aí a gente tá passando pra uma nova fase do jogo. Isso muda bastante. Isso é outra coisa, hein? Isso é outra... O jogo fica muito mais agressivo. Então, assim, cara, de verdade eu não vejo nenhuma... Lateral com pé, como algumas pessoas já falaram. Gente, lateral com pé vai ser muleta pro time que não tem recurso nenhum jogar tudo pra dentro da área em qualquer lugar. Então, assim, eu não vejo, cara. Eu acho... Não sei se talvez... O futebol já dá super certo na Premier League, na Europa. Falta técnico mesmo. Talvez a gente esteja sendo conservador ou excesso tradicional. Mas eu acho que tá tudo muito claro, tá tudo muito bem feito. Tá indo bem. Tá indo bem. Eu queria te perguntar o seguinte, na verdade, assim, eu tô... Eu queria perguntar pra galera se você já deu o like aqui no vídeo, se já tá inscrito nos canais. se você já tá inscrito nos canais. Sabe a história da Diabla. Não quero nem saber. Desculpe o corte, poeta. Vai lá. Não, então, o Gabigol deixou de ser... de ser artilheiro, de ser atacante. Nem falso 9 ele é. Ele é tudo agora. Ele pode dizer que ele tá tentando emular um arrascaeta muito longe. Não sei. O que você falasse pra ele? No esquema do Paulo Souza, o pessoal falava, não, que ele está ali naquele esquema. O pessoal defendido foi muito xingado no Twitter. Não, porque... Segura o cara que tem mais passes. Pô, legal, né? Teve um jogo que fez 97%. Isso, não sei o que e tal. E mesmo com o Dorival, lógico, a gente sabe que as coisas também não mudam, tem aquela memória tática que o pessoal fala. Mas o que você fala? O que você acha do Gabigol jogando de meio? Ele tá jogando de meio. Ele não tá sendo aquele atacante que ele tá na área, ele volta às vezes pra ajudar a construir, tá tendo muita dificuldade, a bola não tá chegando. Ele está definitivamente... Em algum jogo, você pega o mapa de calor, você vê que sequer, muitas vezes, ele entra na área. Eu acho que diz mais sobre o Flamengo do que propriamente sobre ele. Não é o ideal. O Gabigol não está ali pra isso. Se ele fizer isso, ótimo. Mas ele não está ali pra condição primária dele ser essa. A condição primária dele é fazer gols, não é à toa que todo lugar que ele passou ele fez gol. Então, eu acho que o Gabigol sair, o Gabigol circular, tem sua necessidade, é uma condição secundária. Agora, não pode ser a primária. A primária dele é pra ele decidir. Ele é o Gabigol porque ele decide. Não é com ocupação de espaço. É sabendo atacar o espaço. O ataque... Ele cria o espaço em muitos momentos. Alguém vai dar a bola pra ele e ele vai definir lá dentro. Ele não pode criar, atacar o espaço, botar um outro. Não. Eu acho que... Então, eu acho que acaba dizendo mais sobre o Flamengo do que sobre ele. O Gabigol, ele é um cara que me parece bem intencionado nessa questão de ajudar o time, ser muito proativo. Minha opinião, tá? O Gabigol, desde o Jorge Jesus até agora, é um dos jogadores mais inteligentes taticamente do Flamengo. Ele é um jogador inteligente, só que ele vem no estereótipo do... É Lil Gabi? É Lil Gabi. É Lil Gabi. Eu achei que era essa a pergunta do Tulio. Se você tinha curtido a nova música do Lil Gabi. Nem ouvi. Ah, tá. Então, assim... Não perca seu tempo porque a música... Nem a música é ruim, é porque a letra não faz sentido. Confiando no gosto musical. Eu só sei que tem um negócio de pescoço, pescoço, não é isso? É, porque do nada entra, assim, que é lá do Flamengo, é... Como é que é? Ouro no pescoço. O que é que tem a ver? Jogo no Flamengo, ouro no pescoço. O jogador não joga com nem... Hoje em dia nem com o Flamengo. Eu nem sabia que tinha o Flamengo. Já gostei. Tem Flamengo na letra? Botou, botou, botou. Tem, várias vezes. Quem sabe vai ser... É, enfim. Aí tem uma hora que ele fala, aí eu vestido pra jogar... É que eu sou camisa nova. É, eu sou camisa nova, ela é de gueixa. É tipo assim... Só posso sexta-feira. Só posso sexta-feira. Hoje eu tô no trampo, só posso sexta-feira. É, se tiver jogo no sábado, ele também vai, né? Porque aí, no caso, tem que se concentrar na sexta. Tipo, é o caso, né? De muitas vezes que o Campeonato Brasileiro agora pra mim tu não joga sábado, né? É. Que raiva. Pelo bolado. Mas Gabigol. Tem um gol... Não é Gabi assistência. Não é Gabi assistência. Mas é um plus. E eu acho que tem que entender que é um plus. E pode potencializá-lo pro circuito. Não ele ser a assistência. Arrascaeta tá ali, Everton Ribeiro tá ali. Precisa ser exigido. Everton Ribeiro é muito pouco exigido, inclusive. Tá ali pro Gabigol ser o Gabigol. Agora, se ele consegue fazer as movimentos, é ótimo. Jogador muito inteligente, ocupa os espaços. Mas não dá pra ser como condição primária. O que tem sido, de fato? Tem sido. É um negócio, assim, é absurdo. Não sei se daria pra resumir, assim, na sua opinião. E aí, lógico, a gente falando aqui, pegando... A gente não vai pegar aqui os bastidores, a frigideira que a gente sabe que o Flamengo é o Flamengo. Mas, assim, por que o trabalho do Paulo Souza não deu certo no Flamengo? Eu sei que você explicou a questão do meio, dos volantes, da dificuldade que ele ia ter por não ter jogadores com aquelas características. E aí ele não conseguiu se adaptar a uma nova coisa. Mas teve... Você acha que isso foi determinante? Agora vamos falar do fora? É, porque... Não, porque... Não, eu ia te perguntar porque no final da passagem dele, até por isso que eu tô fazendo essa pergunta, ele mudou o esquema ali. Ele passou a fazer uma linha, de fato, com quatro defensores. Tipo, ser mais conservador. Aí era quatro, dois, três, alguma coisa. Isso. Aí revezava com não sei o que lá. Ele... Então ele tentou mudar de certa forma, tirando aquele negócio de vou jogar com três zagueiros, com ou sem a bola, pra lá, pra lá. Tem que fazer sempre esse parênteses. Não, mas porque com a bola ele jogava assim, sem... Entendeu? Mas você acha que isso... Essa questão lá do meio de campo foi o mais importante ou teve algum outro... Taticamente, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tecnicamente, eu acho que os jogadores estão... Não vou usar... Estavam... Estão mal, tecnicamente. Então eu acho que é aquele lado que um vai potencializando o outro. Tem a questão fora do campo. Eu acho que tem uma resistência. Tem uma certa resistência. E aqui a gente precisa do vencer e convencer, vencendo. Não é normal, na minha opinião, o Flamengo fazer contra o Palmeiras, contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro grandes jogos. Tô falando do recorte do Paulo Souza. E no jogo da quarta-feira, sabe aquele jogo do fundo? Fazer um jogo ruim. Não é normal. Ou você faz bons jogos com muita regularidade, ou você faz muito mal... Um jogo um atrás do outro e você vai fazer um bom jogo contra uma equipe fraca. Você vai pegar uma dureira, você faz um bom jogo. Você pegar o Palmeiras. Foi a melhor partida do Flamengo, na minha opinião. o melhor partida do Flamengo no comando do Paulo Souza contra o Palmeiras 0x0. Foi muito bem. Contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro na vitória do Maracanã foi muito bem. E contra o Atlético na decisão da Supercopa. Não é normal esses três jogos o Flamengo jogar bem e alguns outros jogos não estarem tão bem assim. Por isso que eu falo que o problema do Flamengo também passa, na minha opinião, por concentração. O Dorival vai precisar ativar essa concentração. Ainda não ativou. O Flamengo na Libertadores tinha uma cara. O Flamengo no Campeonato Brasileiro naquele jogo, tem outra cara. Um nível com exigência como o Palmeiras era para o Flamengo tomar uma sacolada. Não fazer o jogo que fez. Então, eu acho que não é normal esse desempenho tão diferente em jogos muito diferentes. E no final, sim. Passou muito, inclusive, pela saída do Felipe Luiz, do time. O Felipe Luiz, quando saiu por uma questão até de lesão e veio o Ayrton Lucas, ele tirou aquela saída com três e falou cara, esse cara aqui vai fazer corredor. Botou para fazer corredor também e aí colocou lá a saída com dois, dois zagueiros e um jogador mais à frente. Eu acho que passou, ele entendeu aquela mudança. Mas tem muito também da resistência, na minha opinião. O trabalho do técnico de futebol, cara, você primeiro tem que conquistar. Depois, você tem que convencer. O Paulo Souza, eu acho que tentou impor. Ou o Flamengo não quis ser receptivo em momento nenhum de querer ser convencido. Não dá, cara. se os caras não comprarem a tua ideia, não vai funcionar. É melhor um treinador mediano com um bom elenco que compra a sua ideia do que um ótimo, apesar de nenhum desses serem, tá? Nenhum desses. Dome, nenhum disso. Nenhum, nenhum. Paulo Souza. Melhor do que um ótimo, um Pepe Guardiola com um elenco que não quer. Então, acho que passa por esse processo de conquista, de convencimento. Técnico é mais do que um cara que vai escolher 11 jogadores e vai trabalhar no dia a dia para a formação tática. É um gestor. Ele tem que convencer, ele tem que conquistar, ele tem que agradar e tem que vencer. Você acha que o nível do futebol brasileiro, comparado a temporadas anteriores, comparado a outras ligas, você acha que a gente está num nível bom? Em que prateleiro o futebol brasileiro está hoje? Ah, vamos colocar um recorte de 5 anos? Eu gosto de trabalhar assim, 5 anos, igual o jogo, né? O pessoal fala, William, o Flamengo evoluiu um jogo. Sabe aquele jogo que o Flamengo ganhou? O cara pergunta, o Flamengo evoluiu. O Flamengo não é Pokémon, meu camarada. Dá para a gente chegar assim e falar, evoluiu. Vamos pegar um recorte de 5 jogos, então vamos pegar 5 anos, 5 anos, tá bom? Acho que tá bacana, né? Melhorou, cara. Melhorou. E a exigência do torcedor para assistir melhorou. Sim. Eu acho que estamos atrás quando você fala Inglaterra, não vou pegar porque questão financeira também, mas vamos pegar o sul-americano, o mercado sul-americano, vamos pegar aquilo que está mais próximo da gente, apesar de querermos ser o, como é que é? Bayer, né? O Bayer das Américas. O Bayer das Américas. Eu não quero ser Bayer, não. Não, Flamengo das Américas, eu tô feliz, pô. Tô feliz. Mas a gente demite ainda muito técnico, cara. Saiu há pouco, né, um ranking, né, dos países que mais demitem treinadores, a gente tá em segundo, atrás da Bolívia, cara. Então, assim, isso responde muito, né? Mas a gente tem que mais poder aquisitivo do que os outros, então a gente consegue fazer boas contratações. A gente tem melhores produtos, matéria-prima nossa tá melhorando, mas tem muita coisa ainda pra melhorar. Não vou nem comparar com... Você assiste muito futebol internacional. Você acha que o Campeonato Brasileiro é melhor ou pior que o francês, por exemplo? Pior. Pior que o francês? Pior. Holandês? Só o conceito é qual? Matéria-prima de jogo ou o conceito tático? Porque... As duas coisas. Tecnicamente e taticamente. Taticamente ele é muito inferior. É. É. Tecnicamente ele é superior. A gente tem uma boa matéria-prima aqui, cara. A gente tem boa matéria-prima aqui. Agora a questão tática, o francês a gente tá atrás, cara. O pessoal fala muito de PSG, Lyon. Tá, tira. Mas você vê que tem muito... Cara, tem muitas ideias, assim. Os caras... Eu não sei qual é... Passa muito pelos jogadores, sabe, cara? Qual é a fome que os caras estão. A intensidade do jogo que eles botam. Cara, a intensidade... Hoje é a palavra da moda, né? A palavra intensidade, né? A intensidade, cara, é bizarra. O nosso jogo, ele ainda é lento. Eu passei por uma... Foi o quê? Há oito meses, nove meses atrás, tava fazendo umas entrevistas com os jogadores na época da pandemia e tal. A grande maioria falava assim pra mim, William, é a intensidade. É a velocidade. Teve um, não sei se as autoras eram... Não vamos falar nada. Falou assim, cara, eu fico esperando a bola chegar em mim. Era um volante. Não chega. Ela demora demais pra chegar em mim. Eu já tô posicionado há muito tempo e ela não chega. E eu tava acostumado com uma velocidade... Então, assim, a intensidade. O nosso jogo, ele ainda é um pouco lento. Ah, mas é lento por quê? Pode ser lento porque eles hesitam. Mas por que eles hesitam? Porque eles não têm convicção. Por que eles não têm convicção? Porque troca técnico de 3 em 3 meses. Aí eles ficam com aquela... Cara, o que eu tenho que fazer agora aqui mesmo? O que esse cara quer? Ah, tá. É complicado. Jogo de futebol, 90 minutos, eu falo assim... É a consequência de uma preparação. Aquilo ali não é por acaso. Os acertos acontecem porque aconteceram durante a semana. E os erros acontecem, ou estão acontecendo, aconteceram, porque acontecem durante a semana, né, cara? Qual foi a sua maior emoção com o Flamengo? 2019, gol do Gabigol. Sem dúvida nenhuma. Pode tirar? Pode tirar? É, tira esse. Eu acho que esse é o concurso. Todo mundo que vem aqui deve falar isso, né? Ou não? Eu acho que... Pets. Para a nossa geração, é esse. Tem muito do Pets, né? Pets. 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 Acho que o Pets... E o Pets está acima do Arrasca, como o maior gringo. Pets, tá. O Pets está. O Pets... Tem mais poder decisivo do que o Arrascaeta. O Pets com 26 anos, o Arrascaeta com 26 anos, o Pets é superior ao Arrascaeta. Essa é verdade. O Pets... Não vou falar, ah, ele estava do lado de vários ruins, porque é o contexto. Ele está ali porque estava ali, não dá para a gente fazer. O Pets é mais decisivo do que o Arrascaeta. O Pets, ele é mais... O Pets... O Arrascaeta é mais indiferente às circunstâncias, sejam boas ou ruins. O Pets... A circunstância tinha que estar boa. Então, eu acho que o Pets carimbaria mais. Ele ia querer mais, ele ia exigir mais. O Arrascaeta teve um jogo de Pets, final da Copa Libertadores. Não foi brilhante, ele não fez o gol. O Flamengo perdeu a decisão, mas ele teve uma personalidade de Pets. Me dá a bola. O Arrascaeta pediu a bola. Estou machucado. Ele estava machucado, ele não tinha condição nenhuma daquela decisão. Aquele passe de carrinho uruguacho. Ele jogou no sacrifício. Ele está falando de 2021. 2021. Ah, sim. 2021. Ah, sim. Está machucado. É. Me dá a bola. Me dá a bola porque o meu companheiro, camisa 7 ali, não vai querer a bola. O Andrés estava fazendo até um jogo razoável, estava fazendo alguns momentos, um bom jogo até. Mas ele não tinha condição nenhuma. O Bruno Henrique estava mal para a Dedeu. Me dá essa bola. Ele teve um jogo de Pets. O Pets era isso. O Pets era um cara inconformado. É isso. Então, por isso que eu coloco o Pets na frente. Mas o Arrascaeta, a história que esse cara está fazendo. É absurdo. Nossa, é absurdo. Essa é uma grande... Porque, assim, a nossa geração pegou o Pets. Porque, assim, lógico que é. Pô, é muito mais fácil para o Arrascaeta estar hoje jogando com o Gabigol, tendo o Felipe Luiz ali na esquerda, o Bruno Henrique... Apesar do Arrascaeta ser o cara, tá? Sim. Ele está bem acompanhado, mas ele também, em alguns momentos, está, tipo, está levando a arca. Ele está levando a arca em alguns momentos. mais... Não, e o Pets pegou... Estrutura. Pô, pegou a estrutura, né? A questão de, assim, de você não ter tanta coisa para oferecer os jogadores nas épocas. Nas duas, pô. O Pets quase não jogou a decisão de 2001 porque ele não recebeu o salário, pô. Né? E 2009 foi do jeito que foi, né? 2009 o cara veio para poder pagar o salário. A história dele com o Flamengo ela é esquisita, né? É muito louca. E o cara pega, assim, ele chama, ele é conhecido como Rambo, né? Rambo. O Rambo. É como você falou, ele era um protagonista e ele tinha muito mais operários ao seu lado, porque eu valorizo todos aqueles jogadores ali para não achar como se fosse colocando para desvalorizar, que para o Arrasca facilita muito a vida, né? Assim, tecnicamente, é mais completo, né? Acho que o Pets era mais completo, né? O Pets batia escanteio com a perna esquerda. Cara, isso é surreal. Jogava com a perna esquerda, jogava com a perna direita, tinha falta. Essa visão que o Arrasca tem, ele também tem. Eu acho que o Arrasca protege melhor o espaço dele, esconde mais a bola do que o Pets. O Pets era um cara de mais encarar, aí ele vinha trotando para o lado esquerdo e levava para o lado direito. Mas, cara, não é à toa que ele despertou o interesse do Real Madrid, né? Sim. Então, assim, e nós já no Real Madrid que já começava a ser como sempre foi praticamente, né? Mas, então, eu fui com o Pets, mas o Arrasca é excepcional. Bem clichêzão também, né? Vamos lá. Você concorda com a sua opinião do Willian? Pets e Arrascaeta? Eu sou um muro daquele. Não, mas é, mas esses caras são... Subforte no muro. Subforte no muro. Adriano e Gabigol. No Flamengo. Não tem comparação, é Gabigol. É covardia, de verdade. É covardia. É covardia. É... Adriano, excepcional. Fez um 2009 perfeito. Apesar de eu ir contra a média, eu acho que o Pets ainda foi o Pets mais perfeito. É... Mas o Gabigol... O Gabigol é um fenômeno social do Flamengo. Sim. A gente está falando de Lil Gabi? Porque ele é um fenômeno social do Flamengo. Ele desperta paixão e ódio. Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo? Ah, isso aí é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas dos mais recentes, vai ser. Mas isso é muito difícil porque tem muitos caras, muito, muito ídolos que estão escondidos no gênio. Né? Então, tu vai botar lá o Adilho, o Leandro. Só que a gente usa o Zico como a figura. A gente pode botar assim. O Gabigol, ele é o Zico da geração dele, né? A gente vai falar daqui a pouco. Tem uma geração do Gabigol que a gente não fala. A gente fala Jorge Jesus. Sim. A gente vai falar da época do Gabigol, da época do Zico. Ele vai virar uma época do Flamengo, né? Mas tem... E assim, eu particularmente eu acho que a gente acaba fomentando um pouco isso. A gente menospreza os que vieram antes de 1978. Opa! Você está falando de Leone? Eu estou falando de Leone, estou falando de Dida, estou falando de Zinho. A gente subestima esses caras. Zizinho. Zizinho. Sim, sim. A gente subestima eles. Demais. Esses aí são gênios. Esses são gênios. Evaristo. E assim, a gente sempre trata o Flamengo de 78, né? Que passa o time de 81 pra cá. Agora, a importância... Cara, o Dida era o ídolo do Zico. Só por aí já começa, né? O Zizinho era o ídolo do Pelé. O Zizinho... Era o do Pelé. Quem viu o Zizinho para o Zizinho era melhor que o Pelé. Dizem, 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 dizem os historiadores que o Zizinho jogava mais que o Pelé. É que o que prejudicou o Zizinho foi a guerra. Exato. Nos anos 40. Que aí não teve copa e tal. O Zizinho mostrou pro mundo a... O Leônidas, ele tem uma... Ele tem uma... O livro negro do futebol brasileiro fala muito isso. Ele tem uma... Tem um caráter de... Sobre essa massa que o Flamengo ia ler hoje. Se a gente tá falando de 42, 43, 45, não sei quantos milhões, a gente tá falando de Leônidas. O Leônidas ajudou o Flamengo a ser popular. É que é quando começou o processo de popularização do Flamengo. É quando um negro fazia malabares no meio do campo antes do jogo começar. O que foi rejeitado pelo Botafogo. O Botafogo não gostou que o Leônidas era um malabarista da bola. Foi um dos primeiros malabaristas da bola. Não à toa que ele inventou ou não, me desculpe os chilenos, né? Que não gostam. A bicicleta. A bicicleta. Então a história que o Leônidas da Silva tem no Flamengo não dá pra chegar e falar que, pô, cara... Então é muito difícil. Eles são injustiçados, né? Por a gente não ter vídeos, não ter gols, não ter títulos que hoje são... O Flamengo é um octogonal, que foi muito importante. O Rio e o São Paulo, mas hoje é tudo... É Libertadores. O Flamengo teve tanto gênio. Eu tô falando de gênio. Não tô falando de jogador... Não, esses caras são gênios. Gênios, assim. Tem um livro, Os 10 Maiores Jogadores da História do Flamengo. Ali tem alguns, que alguns ficaram de fora, claro, ali, porque... Não tem como, né? Era impossível aquela seleção ali. Mas, cara, assim, são muitos jogadores muito bons. Muito bons. Que acabam... Que é o tempo, né? E fora também, cara, assim, figuras importantes que tem uma importância... Por exemplo, cara, pra mim, Mário Filho é o ídolo do Flamengo. Se alguém falar pra mim que não é, vou falar se é maluco. A importância que ele tem na construção da identidade... Porra, Ari Barroso. Irmão, ah, Ari Barroso era músico, radialista e tal. Tinha aquele jeito... O que o Ari Barroso fez pelo Flamengo é brincadeira. Trouxe Modesto Bria pro Flamengo. Modesto Bria que foi importantíssimo pro Zico. O cara ia pro Paraguai trazer jogador pro Flamengo, pô. Tá maluco, entendeu? Tipo, Jaime de Carvalho. Eu falo assim, os caras tem que ter estátua no Flamengo. Carlinhos. Pô, Carlinhos, né? Muito mais valorizado do que foi. O cara foi... O cara era gênio jogando. E como técnico, é subvalorizado. O Carlinhos, pra mim, tipo assim, você vai botar aqui, você pode falar aí, tua lista, mas a gente tem no Flamengo, Flávio Costa. Acho que é o que mais tem... Flávio Costa é o que mais treinou. O que mais treinou o Flamengo. Você tem em frente a sua lista, que era conhecido como o Bruxo. O cara era tática, meu irmão. É outra parada. A gente está falando de um outro... Outro patamar. Aí você tem Cláudio Coutinho, você tem Carlinhos. Tem que botar o violino aí. Carlinhos, né? Que pra mim está muito acima de Zagalo. Acho que a história de Zagalo como técnico do Flamengo, pra mim, se marca ali em 2001. Mas as outras passagens dele foram muito ruins. E o cara é muito... Tipo assim, mano, o Carlinhos é bicampeão brasileiro pro Flamengo. Entendeu? É assim... Deu ruim, chama o Carlinhos. O Carlinhos, eu acho que ele entra naquele grupo da paixão. O Coutinho também era um gênio. Da paixão rubro-negra. Que é quando entra o Leandro. Que ele sobrepõe a questão do trabalho. Eles são a perconificação do rubro-negro. Eu acho que é onde entra muito o Adriano. O Adriano. O Adriano é a caricatura. Não estou colocando caricatura como se fosse algo... Pejorativo, né? Mas como um desenho, né? Como um desenho do torcedor do Flamengo. Tipo, um cara de origem pobre, negro... Ele é um dos nossos. Isso aí. Que saiu do subúrbio pra dar certo lá na... Saiu da quebrada pra dar certo na Zona Sul. Quebrada seria em São Paulo, mas saiu daqui do subúrbio pra dar certo, né? Num grande clube... Grande clube. No mundo, né? Entendeu? Aquela embolada agora. Num grande clube. E no mundo, né, cara? Virou imperador. E eu acho que é onde o Gabigol perde. E saiu do Flamengo execrado. Sim. O Gabigol é muito SP, né? É. O Gabigol não é revelado pelo Flamengo. A gente sabe como a gente tem essas relações, né? Dos jogadores, né? Identificados. Mas... Questão dos crias, né? É. Que, aliás, não são os crias. São os cria. Os cria. Os cria. Tem um pouco disso, sim. Pô, mas o Gabigol... Uma vez eu fiz até um texto com esse título aí. O pessoal queria me bater, mas o pessoal não entendeu. Eu falei assim, Gabigol é o cara que mais vive o Flamengo. Vive o Flamengo no sentido de que... Ele é muito vibrante. Sim. Tipo, ele rege a torcida, ele os canteia, ele comemora, ele... Sabe? É uma coisa que poucos jogadores... Se você vê assim, tipo o Zico, né? Que o Zico falava assim, que pra mim é muito impactante. Ele fala assim, eu fazia questão de correr pra geral. De torcer com o pobre lá, com o cara que eu sabia que tinha uma dificuldade de... Porque ele sabe da importância que ele tem. Talvez eu acho que o Gabigol ainda não saiba. Essa importância... Como você falou. Por mais que ele tenha virado esse lance, a questão social, dele imprimir muito... Eu acho que ele faz de uma forma intuitiva, sabia? É, isso aí. Ele curte o momento, mas eu acho que ele não faça... Talvez torne mais genuíno, mas ele deveria ter noção. Pô, teve até o livro que eu esqueci agora... O Dudu Monsanto escreveu o livro A Virada. Que é um livro contando os bastidores da formação daquela equipe. Que aí demonstra muito a importância do paizão Marcos Braz. Pra trazer o Gabigol. Porque o Abel era contra. Ele falou, não, cara. Se ele der problema, eu dou conta e tal. E o Gabigol não quis dar entrevista pra aquele livro. E ele tinha que dar, cara. Porque, sabe? Aquele livro amanhã vai contar a história. Sim. Da era Gabigol, como teve a era do Zico. Então, assim, o Gabigol ainda não tem muito noção. Ele vence a Copa Libertadores. E o que ele faz? Ele entra no vestiário porque ele tava com uma dor não sei o que. Ele não... Tudo muito intuitivo dele. Tudo muito intuitivo dele. Mas é tão natural, é tão espontâneo. Que eu acho que é por isso que ele é um fenômeno, cara. Fenômeno. Quando a criança tá lá fazendo... Cara, lembra aquele jogo Flamengo e... Acho que foi Júnior Barranquilha. Foi qual? A Libertadores que a criança... Que a criança foi fora Flamengo da Colômbia. Eu acho que foi... Foi Júnior. Foi Júnior. Cara, aquilo ali não é pra qualquer um. Aquilo ali é, tipo assim... Eu não tô comparando a qualidade, mas, tipo assim... É como se fosse o Pelé que parou uma guerra. Tipo, o cara tá lá em outro país e você tem torcedores de outros times exaltando... É o Ronaldinho ser aplaudido pelo Bernabeu. Tipo isso, o Ronaldinho, entendeu? Tipo, o Neymar, que se foi em qualquer lugar vai ser com ele. É um negócio... E aqui na América do Sul. Você não dá pra você parar na Europa. É isso que eu deixo. É na América do Sul. Exatamente. Assim, latino, sabe qual é? Tipo, sangue latino. É uma parada muito absurda, né? Tipo, mas há diferenças entre ele e o Adriano, mas eu acho que ele vibra, cara. Ele tem um lance... Ele incorpora o deboche. É porque ele gosta de trap, né? Ele tinha que ser sambista, porra. Tinha que ser funkeiro. Ele tinha que fazer um funk. Se o Gabigol fosse funkeiro... Porra, entendeu? Tipo assim, aí ia ficar do cacabado. Eu entendo. A raiz você é ele. MC Gabigol, irmão. Eu super respeito as raízes dele. Mas, porra, se ele... Imagina Gabigol cantando um funk, um samba. Gabigol fazendo a participação, sei lá, com... Vamos pegar aqui. Buchecha. Pode ser um funk com bochecha, um samba com ar lindinho, com um cheio de pilares. Sim, sim. O jogo que também é falado. Porra, ou então misturar aí. Já vou deixar a dica. O Marcelo D. 2 não fez uma mistura do rap com samba? Alguém pegar e misturar o trap com samba, porra. Já tá aí, já pega aí. O Seu Jorge fez isso. Hã? O Seu Jorge nunca fez trap. Fez. Tem a música. É a mistura de trap com samba. Qual é a música? Ah, você quer que eu saiba o nome da música do Seu Jorge? Não, mas não tem. Seu Jorge é também, é o samba e tal. Não tem rap. É uma mistura de samba com trap. Você vai ver isso. Vou te mandar essa música. Manda pra mim, que eu não tenho... Vamos pras notas? Aliás, não. Primeiro é um ou outro. A gente vai te dar duas opções e aí você... Esse é aquele momento pra deixar o convidado... Aquele para o ímpar. Ah, vamos lá. Precisa justificar ou como é que é? Você pode justificar. É, sem... Se vocês quiserem justificar, eu justifico. Só não vale muro. Não, não. Não tem muro, não. Pô, tá tudo isso. Vai compartilhar a telinha comigo aqui. Você quer começar? Se você quiser que eu comece, eu comece. Você pode começar. Eu vou aqui com o braço. Quem guarda as piores aí, hein? Tá desmobilizado. Eu geralmente sugiro as coisas mais polêmicas. Bom, assim é bom. Assim é bom, então. Bruno Henrique ou Everton Cebolinha? Ah, o Bruno Henrique. Mas se eu quiser justificar, Everton Cebolinha vai vir. Vai dar uma dinâmica e tal. Mas Bruno Henrique, pela história. Tô pegando pelo contexto. Bruno Henrique. Como ponta, Everton Cebolinha. Se for pra não colocar como ponta, eu coloco o Bruno Henrique. Mas se for pra fazer função de ponta, é o Everton Cebolinha. Agora, como segundo atacante, como jogador, o Bruno Henrique. Boa. Mas no geral, eu vou de Bruno Henrique. Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Jorge Jesus. Isso aí ia ser fácil, sabia? Domenic Turrem ou Paulo Souza? Cara, qual o critério, cara? Qual o critério, assim, pra gente ter? É o critério que você quiser. Tá. Vou de Paulo Souza. É... Vamos lá. Convicção zero. Convicção zero. Imagina que a gente tem um encontro aí. Você sabe que esse é um corte que vai te prejudicar um monte, né? O Domi era mais vulnerável defensivamente. Me apeguei a isso, tá? O Domi mais vulnerável defensivamente. Eu acho que o Paulo Souza jogava até pior do que o Domi na fase ofensiva. Mas eu tô tentando pegar um equilíbrio nessa. Eu acho que o time do Paulo Souza ainda é um pouquinho mais equilibrado do que o do Domi. E tirei o Flamengo. Coloquei meio que na carreira. O trabalho dele na Fiorentina é bacana pra caramba do Paulo. E o Domi só tem o New York City. Bateu o recorde lá de fazer gols e tal. Mas... A gente vai ter um embate. Convicção zero. Quando tiver um embate da... Paulo Souza e Domi aí vão lembrar desse recorte. Guardiola ou Klopp? Nossa. Essa é difícil. Essa é muito difícil porque... Eu sou fanático pelos dois. Cara... Vamos lá. Eu vou de Guardiola. Mas também zero convicção. Porque o Klopp é absurdo. O personagem que o Klopp... O personagem Klopp pra mim é um negócio de... É... O Klopp é o rock'n'roll, né? Pra caramba. Agora o Guardiola... O Guardiola tem um negócio no jogo dele que não vai ser legal jogar contra o Guardiola. Deve ser insuportável jogar contra o Guardiola. Ele deve me minar psicologicamente. Ele deve me dar um negócio que eu sou impotente. Eu não consigo fazer nada contra você, cara. O do Klopp me parece assim... Opa! Um jogo mais aventureiro. Vou tomar cinco. Mas eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que o Guardiola tem mais domínio sobre o que está acontecendo por ali. Eu iria de Guardiola. Legal. Flamengo de 87 ou Flamengo de 2019? 2019. Pela conquista. Tecnicamente, o de 87 é absurdo. Absurdo, né? Absurdo. Absurdo. Mídia independente ou mídia tradicional? Um clássico também. Essa aí é boa. Esse é o momento. Tem que escolher uma? É, é uma. Eu vou dar uma moral pra galera da independente. Tá precisando. A moral é boa. Mas por que tá precisando? Ah, porque precisa de espaço, né, cara? Precisa de inovação. Assim como tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa também. Tem que ser justo. Então, esses caras também precisam de espaço. Então, eu vou na mídia independente do Flamengo. Com algumas ressalvas. Quais ressalvas? Mais responsabilidade. Eu acho que precisa de mais responsabilidade. E a gente fala de jornalismo, tá? Passa muito pela mídia do Flamengo. É trocar a veracidade por velocidade. Isso não existe. Não é porque você tem que ser o primeiro. Você tem que dar a verdade. Jornalismo não é comercial. Por mais que seja comercial, ele não é comercial. Não é querer romantizar. Então, é o seguinte, você não tem que buscar o clique. Você não tem que buscar a visualização. Você tem que buscar a informação. Eu vejo jornalismo como um prestador de serviço. A partir do momento que você trata o jornalismo como... Eu falo jornalismo, mas eu tô dizendo comunicação em geral. Sim, sim. Quando você trata a comunicação como comercial, você não tá privilegiando a prestação de serviço. Você tá privilegiando o oba-oba, o clique, o like, a inscrição. Então, eu acho que mais... Troca, né? A ordem de importância. É. Landim ou bandeira? Pra administrar minha casa ou pra... Cara... Vamos lá. Eu vou no... É o banana ou o omisso, né? O que eu prefiro? É o frouxo ou o omisso? Eu prefiro... Putz, difícil pra cacete. Eu vou pelos títulos. Pesou, tá? Landim pesou os títulos. Se o Landim não conquistasse título, eu iria pelo frouxo. A omissão, pra mim, é o maior defeito que alguém pode ter. Quando você ocupa um cargo, você ser omisso, pra mim... Não tem... Um camisa 10 gênio, mas ele é omisso, não importa. Você não pode ser omisso. Você tem que ter responsabilidade. E é por isso que você prefere o pet ao arrascaeta, talvez? Bom, tá aí. Eu senti aqui um pet. Um ponto de contato ali, né? É, pode ser. O pet, eu acho que chamava mais de resposta. E até a questão do Klopp, né? O Klopp é mais simpático, assim. O Guardiola... O Guardiola... Pode ser, pode ser por aí. Tem um introspectivo. Então seria isso, tá, cara? Seria mais... Seria mais... Mas por aí. Mas eu acho que os títulos pesam em algumas perguntas aí de vocês. Agora são as notas, né? Agora são as notas? É. Então tem... Cadê, pô, é, Tatu? Você quer me quebrar? Eu convoco o like da galera, a inscrição aqui no Coluna do Fla e também no canal do William Godoy. Agora é aquele momento de relaxar, não é coisa séria. Então você pode dar o like, se inscrever, ativar a notificação, né? Compartilhar e, claro, também colar no canal do William. Seguir nas redes sociais, né? Qual é a arroba do William Godoy? É arroba o William Godoy? Só falta isso. Arroba o William Godoy. Claro. Você quer ver o quê? Arroba o William Godoy. Agora, o importante, o importante é o William Godoy com M de Mengão e o Godoy com Y. Porque aí acaba me pegando, né? Dois L's. Dois L's. Dois L's. Porque aí o cara bota com um L, bota com um N. Então é o William. É o William. É o William. Um. William. Uma. Uma. Nota de 0 a 10 para o departamento de futebol do Flamengo de hoje. Hoje? É. Um. Treinadores brasileiros. Quatro. Eita. Nível tático do futebol brasileiro. É do nível dos treinadores. Quatro. Trabalho de Paulo Souza no Flamengo. Três. Jorge Jesus. Seis. Beleza. Bom, né? Tem alguma pergunta que a gente não fez? Que você gostaria que a gente fizesse? Acho que vocês foram bem convenientes. Não, não. Perguntaram tudo. Foi tudo certinho? Não, não. Acho que perguntaram tudo. E só para... O trabalho do Paulo Souza é muito difícil de ser avaliado. Avaliei a questão tática e questão... Tá? Porque eu não vou excluir tudo que está acontecendo. Eu sei que tudo está acontecendo. O problema não é só ele. É. A influência é enorme. Dificilmente aquilo ali daria certo, tá? Ah, mas quanto poderia chegar o trabalho dele? Seis? Cinco? Não sei. Mas é três. Jorge Jesus, seis? Por quê? O trabalho dele é espetacular em 2019. É dez. Mas algumas coisas, infelizmente, ficaram ali pelo meio do caminho. E a minha avaliação não foi só Jorge Jesus no Flamengo. Foi Jorge Jesus na carreira. Ah, sim. Beleza? Trabalho excepcional no Benfica. Ele faz aquele time do Benfica com a Aymar e companhia. É absurdo. A galera que gosta desse jogo antigo, assiste. Vocês vão gostar. Mas algumas coisas também... Era bom de jogar no Bombapete, inclusive, né? Bom. Era muito bom. Boas influências que a gente teve nisso aí. É isso. É isso, né? Acho que a gente fechou. Foi bom para você, poeta? Maravilhoso. Inclusive, a maior polêmica foi pet ou arrascaeta. Acabou sendo, né? É muito difícil, cara. Sério. É difícil. Vocês perguntaram assim, eu fui no... Mas é difícil, cara. Quando tu para para pensar o que é isso... Porque a gente está falando de uma obra concluída e de uma obra em construção. E a do arrascaeta... Por exemplo, o arrascaeta chega agora. O cara está assistindo, pode falar aqui. Próximo jogo, o arrascaeta meteu uma bike. O Flamengo começa a arrancar uma sequência de vitórias. No final do ano, é difícil. Eu estou, então, peguei assim. Os dois ali jogando e tal. E até a noção da dimensão, né? Daqui a uns anos que a gente vai ter noção... Do pet e do Gabigol, tá? É, tipo, do que os caras... Do arrasca e do Gabigol. Do arrasca e do Brunenrique. É, Brunenrique, esses caras... Eu acho que o Brunenrique é subvalorizado no Flamengo, né? Pra caramba. Acho que ele é tão... Foi muito importante. Que isso. Foi muito importante. Maravilha, cara. A produção aqui do Jogador Perdido, né, Poeta? Jogador Perdido manda bem demais. É o nosso Daronco. É o Daronco do Coluna. Esse é o Daronco. Ele está começando a ficar forte, mas ele é para crescer. Esse é bom. Esse é bom. Muito bom, Dão. Muito bom, Tudor. Muito bom. Cara, obrigado demais pela tua presença aqui. Esperamos a parte 2, né? No momento melhor do Flamengo, a gente espera. Não, né? Esse momento aí, parecia que a gente estava vindo agora, né? Uma deprê, né? A gente já não sabe se o Godoy vai estar num canal fechado, não sabe... Não, até porque assim, todo mundo que está vindo nesse momento é falando, ó, quando estiver bom, você volta, porque, pô, né... As raízes, né, cara? Exatamente. Dá aquela... Trazer um novo ânimo, né? Aí a Thumb, agora, pode ser meio fechada, a próxima... Próxima, já mete aquela setona, né? Exato. Aquela cara! Olha para a Thumb, olha para a Thumb agora. Olha lá. Ah! Obrigado, Godoy. Sucesso para você. Sensacional. Eu agradeço aí o convite de vocês, passou super rápido aí, muito obrigado. Difícil, cara, muitas coisas aí para refletir, porque mais do que falar de momento, falar de história, né? Aí a gente, às vezes, quer botar a nossa memória afetiva e acaba contaminando, né? Então, muito difícil, mas relembramos, cara. Eu acho que a gente teve o prazer, nessa seara toda aí, no nosso capítulo aqui, a gente falou de Leônidas, falamos de Pets, falamos de Dida. Mário Filho. Falamos de Mário Filho. Então, a gente falou das nossas raízes, cara. O torcedor do Flamengo não pode esquecer e tampouco se afastar dessas raízes que são importantes. Somos o que somos hoje por causa desses caras que construíram lá atrás, né? Com certeza. Muito legal. Nação, muito obrigado pela audiência, estamos juntasso. Siga-se, se inscreva no canal William Godoy, siga ele nas redes sociais e até o próximo Pod Fla. Valeu, galera!